Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, vamos dar início a nossos trabalhos. Declaro aberta a 13ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL de 2019. Temos quórum no momento de quatro diretores. O diretor Efraim deve estar chegando. Portanto, na reunião de hoje, teremos quórum de cinco diretores e estamos aptos a deliberar. Vamos aqui aos informes. A presidência da reunião comunica que, hoje, terça-feira, a gente encerra o prazo da contribuição da audiência pública 10 de 2019. Essa audiência é aquela que visa colher subsídios sobre a proposta de revisão periódica da receita anual permitida rápida ofertada dos contratos de concessão relativa a empreendimentos licitados com data de revisão a vigorar a partir de 1º de julho de 2019. Portanto, o prazo se encerra hoje de contribuição documental. Temos também hoje, na parte da tarde, o evento Diálogo com os Agentes do Setor Elétrico, promovido pelo Ministério de Minas e Energia, evento que busca discutir a modernização do setor elétrico. Amanhã, quarta-feira, vamos realizar o sexto Encontro Nacional dos Fiscais de Distribuição, o consagrado ENAFID. E, esse ano, o ENAFID tem o objetivo de capacitar a equipe de fiscalização, tanto da ANEL quanto das nossas agências estaduais convenhadas, nivelar informações, alinhar procedimentos, bem como fomentar o diálogo e a troca de experiências. E, já na quinta-feira, aqui no Auditório 2 da ANEL, será realizado um workshop, o workshop Projeto Bolsa de Energia, que visa apresentar os resultados de um estudo feito no programa nosso de P&D. Na sexta-feira, vamos participar em Rio Branco, no Acre, do encontro com a bancada federal e estadual e com representantes da indústria e do comércio para tratar do tema tarifa de energia. São esses aqui os eventos da semana. Então, concluído aqui os informes, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da reunião passada de diretoria da 12ª. Não havendo ajuste, não declaro aprovada a ata da 12ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL e solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia. Informo a todos que a pauta foi publicada com 33 itens. A deliberação do bloco é dos itens 12 a 33. No bloco, não tivemos pedido de destaque nem pedido para retirada. Os processos do bloco foram disponibilizados na quinta-feira passada, estão aptos a deliberar. Foram retirados de pauta os itens 5 e 8. Há pedido de sustentação oral para o item 1. Há pedido de preferência para o item 1, 2, 8 e 11. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco com os itens 12 a 33, depois os itens 3, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 9 e 1. Bom, definida aqui a nossa ordem de julgamento, temos dois processos retirados de pauta, os itens 5 e 8. Então, retirado de pauta pelos respectivos relatores. No bloco, não há destaque. Então, submeto, senhores juradiretores, o julgamento dos itens constantes do bloco da 13ª reunião. Aprovo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Voto pela aprovação integral dos itens do bloco. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco. E assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, aprovou todos os itens do bloco da 13ª reunião pública ordinária. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo para julgamento da ordem do dia. Item 3, processo 48.500.006503.2018-11. Assunto. Homologação das tarifas de energia e das tarifas do uso de sistema de distribuição referentes às permissionárias. Cooperativa de eletrificação e desenvolvimento rural Centro-Sul de Sergipe, Limitada, Cercos. Cooperativa de eletrificação rural de Resende, Limitada, Ceres. Cooperativa de eletrificação rural de Itaí. Paranapanema, Varese, Seripa. Cooperativa de eletrificação rural Cachoeiras, Itaí, Limitada, Ceres. E Cooperativa de eletrificação rural de Araruama, Limitada, Serau, Araruama. Com vigência a partir de 29 de abril de 2019. Diretor-relator, Sandoval de Araújo, Feito Alzaneto. Bom dia, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral, senhoras e senhores presentes na 13ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. Antes de proferir meu voto, gostaria aqui de saudar a diretora Elisa, que completa anos hoje. Parabéns, muito sucesso, muitas felicidades. E vamos ao voto. Bem, as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica estão definidas no módulo 8 dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RETE. Em 6 de março de 2019, o processo foi a mim distribuído por meio de sorteio público. Em 17 de abril de 2019, a Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, consolidou o cálculo dos processos tarifários das permissionárias, com data de aniversário contratual em 29 de abril de 2019. Assim, o fazendo por meio da nota técnica 59 da SGT. É o relatório. Solicitamos uma apresentação técnica da SGT, que será feita pelo especialista André Fayo. Bom dia a todos. Vamos lá. Vou apresentar aqui rapidamente o reajuste tarifário de cinco permissionárias. Esses processos das permissionárias, desde o ano passado, a gente tem conduzido em conjunto, o processo único. Então, todas essas cinco têm data de reajuste no dia 29 de abril. Enfim, a nossa intenção de condução desses processos é, na medida do possível encaminhar via bloco, no bloco, mas algumas condições aí nesse processo impediram. Então, a gente está implementando alguns sistemas para o recebimento de informações e também uma série de feriados aí nesse período. Mas vamos lá. São cinco permissionárias, uma localizada em Sergipe, a Cercos, Seripa em São Paulo e três no Rio de Janeiro. Seri, Cerci e Serau, Araruama. O porte delas, em geral, é compatível com a permissionária. São pequenas, tipicamente rural. Com destaque aqui a Seripa. A Seripa tem um mercado sazonal muito significativo de irrigantes, que a gente pode perceber ali um fornecimento médio por unidade consumidora muito alto comparado com as demais. Quanto à metodologia de cálculo das tarifas e reajuste tarifário, a Cercos ainda segue o rito de definição da parcela B pelo módulo 8.1 do PRORET, que prevê a atualização da parcela B pelo fator X e pela inflação. As demais seguem o 8.4, que é uma regra simplificada em que a ANEL define um limite, um teto de parcela B e as permissionárias fazem, então, um pleito conforme a assembleia dos seus cooperados. As duas últimas aqui, Cercis e Seraora-Aruama, elas foram regularizadas no ano passado. Então, é o primeiro reajuste delas. O efeito médio, aqui destaque o que é bem importante nas permissionárias, que difere aqui das concessionárias. Existe uma regra da Lei nº 13.360. Essas permissionárias, em geral, elas ainda têm descontos no contrato de uso de sistema de distribuição e do suprimento de energia. Então, a regra prevê, é aprovada pelo PRORET 8.5, que a gente precisa retirar esses descontos, observado um efeito médio máximo de 10% nas tarifas das permissionárias. O que a gente percebe é que a Cercis está abaixo, por quê? Porque no ano passado a gente já encerrou a retirada dos descontos. Então, seria o efeito médio real mesmo dos custos dela. Ceres seria um efeito médio acima de 10%, então, não há retirada de descontos nesse processo. E Cercis e Seraora foi retirado o desconto, observado os 10%. Os descontos, então, praticados, a gente percebe, entra na Ceres um desconto significativo, 48,23% no CUSG, 43% na energia. Seripa é um resíduo ainda de desconto, que a gente não conseguiu no ano passado, de 1,2% na energia. E onde foi alterado os descontos, na Cercis, a gente reduziu o desconto na CUSG de 38,53% para 24,65%. Não houve alteração no desconto sobre o suprimento de energia. E na Ceraora-Aruama, foi possível retirar integralmente os descontos no CUSG e levemente uma redução na energia de 38,53% para 38,03%. Olhando aqui os efeitos, onde surgem os principais motivadores dos aumentos tarifários, a gente tem um efeito comum decorrente da CDE, porque a CDE é o uso. No ano passado, a cobertura tarifária é considerada, é obrigação de pagamento, então, dessas permissionárias, era associada ao custo lá do início do ano de 2018. Durante o ano de 2018, houve uma revisão extraordinária das cotas da CDE, que não impactou a tarifa naquele momento. E esse efeito é considerado agora, além do aumento da CDE de 2019. O uso do sistema de distribuição, no caso do CERCI e Seraora-Aruama, é reflexo da retirada dos descontos, então, aumenta o custo, a obrigação de pagamento delas. Na Seripa, a gente percebeu um aumento na compra de energia, que decorre da alteração do parâmetro de perdas. Teve um aumento de perdas, muito associado ao crescimento de mercado, daquele mercado sazonal de irrigantes. Teve um aumento de mercado de 11%, e com isso também teve um reflexo em perdas, e também um reflexo ainda das tarifas, no caso das supridoras da Electro e CPFL Santa Cruz. Na compra de energia e no uso do sistema de distribuição, principalmente na compra de energia, há um reflexo aqui da retirada da CDE Energia, esses processos agora da conta CR, que refletiram na tarifa de suprimento, no caso específico aqui da CERCUS, por conta da energia Sergipe, que já houve um reflexo na energia Sergipe, e na Ampla, que atende a SERES, a SERSI e a Seraora-Aruama. Quanto aos financeiros, aos componentes financeiros, destacar aqui que todas as permissionárias aqui recebem algum valor associado à subvenção baixa densidade de carga, esses valores tendem a variar bastante entre permissionários, então o efeito em cada uma pode ser bem diferente, como nas SERES, o valor recebido é muito baixo, só um efeito de menos 0,78%, enquanto na SERIPA o valor significativo é da ordem de menos 16,59%. Na SERIPA ainda tem um destaque da questão, também da subvenção baixa densidade de carga, mas um valor que ela teria direito em 2017, mas por não, a regulamentação não está pronta naquele momento, no ano passado foi considerado já um valor retroativo, metade do valor, e a outra parte está sendo considerada agora, que ajuda a segurar um pouco o aumento tarifário. No Rio de Janeiro, a gente tem aquela questão do ICMS, de substituição tributária, as permissionárias não cobram ICMS de seus consumidores finais, mas sim elas têm que pagar diretamente para a supridora, para a ampla, e isso acaba sendo considerado então como custo, e a gente considera aqui a Pura como componente financeiro. Porque existe uma diferença aqui com as SERES, a SERCICERA, a Aruama, no ano passado a gente já considerou uma previsão desse custo, então nesse ano a gente reverte essa previsão e ajusta pelo real do ano passado e considera a nova previsão para o próximo ano. Nas SERES, no ano passado não houve essa previsão, então tem um efeito equivalente a dois anos aqui, no ano que vem então a gente tende a entrar em regime quanto ao custo de ICMS. Aqui apresentar também a evolução, a tarifa, a situação atual da tarifa comparado com as suas supridores, fica difícil a gente mostrar um gráfico de evolução, porque por essa regra de efeito de 10%, é esperado que elas tenham gerado um aumento de 10% ao ano, até a retirada integral dos descontos. E aqui as características de algumas, iniciando agora como permissionária no ano passado, a gente preferiu mostrar a situação comparada com a supridora. As três primeiras, que são as do Rio de Janeiro, a gente comparou com a tarifa da Ampla, mas para comparar com a Ampla, com o custo final ao consumidor, a gente adicionou a alíquota médica praticada pela Ampla aos seus consumidores. Então o custo ainda é compatível com os consumidores, das três permissionárias com o custo da região dos consumidores da Ampla. E na Seripa ainda a gente identifica que está levemente abaixo das tarifas praticadas para Santa Cruz. Aqui são, no caso da Seripa e Cercos, os dados estão apresentados sem ICMS. Um destaque aqui, final, é a questão, a empresa Seris, a permissionária, ela está na adimplente. Então a gente recomendou que houvesse a homologação das tarifas, só que condicionar então que ela comprove essa quitação. e comprovada a quitação, então a SGT publicaria um despacho autorizando que ela praticasse as novas tarifas. Esse procedimento está previsto no PRO-RETE, então a gente, e para a questão de economia processual, a gente optou por encaminhar pela homologação também. André, só obrigado pela apresentação. Você poderia voltar um slide, por gentileza? Isso, só aqui no caso da Cercos, a gente tem ainda uma diferença muito grande entre a tarifa da supridora com a tarifa da permissionária. Há alguma motivação estrutural por essa diferença? Não. Na Cercos, no caso, a Energiza Seripa é que o custo não está apresentado com ICMS, mas na Cercos, embora ela não tenha que fazer esse pagamento ICMS para a Energiza Sergipe, pela característica dos consumidores em geral serem cooperados, eles tendem a não pagar ICMS também. Então o custo final dos consumidores da Cercos tem de ser aquele, 780. Mas pode acontecer de algum consumidor não ser cooperado, daí ele incidiria o ICMS no local. Ok. Tá bom, obrigado. Procuradoria. Senhor diretor-geral, nesse caso é apenas aplicação direta dos contratos de permissão e dos módulos do PRORETE. Por essa razão, não há qualquer controvérsia jurídica. Obrigado, André, Otávio, que está aqui também, Ricardo, especialistas da SGT, que são responsáveis pelo cálculo tarifário aqui das permissionárias. Os aspectos principais do reajuste a hora proposta, da revisão a hora proposta, eles já foram apresentados na exposição do André. Então, se os senhores me permitem, eu passarei diretamente a leitura do dispositivo, que diante do exposto e da documentação constante do processo 48.500.006503 de 2018, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minutas anexas, a fim de aprovar os efeitos médios constantes da tabela 10, que representam os resultados dos cálculos tarifários das permissionárias com data de aniversário em 29 de abril de 2019. E aqui, apenas para exemplificar, a CERCUS, 7,29% de efeito médio, SERES, 16,67% de efeito médio, SERIPA, 12,84% de efeito médio ponderado, a CERCUS e a SERAL-A-RUANA, ambas com 10% de efeito médio ponderado. 2, fixar as tarifas de suprimento para as permissionárias com data de aniversário em 29 de abril de 2019, fixar os valores das cotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, e do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, PROINFA. 4, homologar os valores mensais de recursos da CDE a serem repassados pela CCE às permissionárias com data de aniversário em 29 de abril de 2019, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, e, por fim, homologar os valores mensais da CDE a serem repassados pela CCE às permissionárias com data de aniversário em 29 de abril de 2019, de modo a custear a baixa densidade de carga das permissionárias. É o voto. Em discussão, Bom, aqui vale o destaque dessas cinco que estamos apreciando, essas cinco permissionárias. Três delas têm como supridor a ampla e a tarifa estabelecida, conforme se depende da apresentação, está muito próxima entre o que é praticado pela permissionária e pelo seu supridor. Tem uma que a Seripa tem como supridor a CPFL Santa Cruz. Nesse caso, a tarifa da suprida é até inferior da sua supridora. Não é muito comum. A gente observa isso aqui também nas CERES, que é da ampla, a CECI está igual e a CERAU-ARU-AMA um pouco maior. Entretanto, chama a atenção o caso da CERCUS. A CERCUS tem como supridora a energias da CERGIP e está com a tarifa muito superior à da sua supridora. Eu estava vendo aqui os descontos praticados, no caso da CERCUS. A gente observa que a CERCUS já esgotou os seus descontos, tanto no CURD como na ENERGIA. Não tem mais desconto a ser praticado. Então, praticamente, em grande medida, esse é um dos principais responsáveis pelo fato de a gente não conseguir ter tamanha discrepância. Mas esse é um caso que exige atenção, tá? Porque nós estamos no CERGIP, nós estamos com a tarifa do B1 residencial na área da ENERGIA da CERGIP é R$ 530,00. E na área da cooperativa, da permissionária, R$ 782,00. Assim, para o consumidor não justifica. Eu acho que exige aqui um trabalho para apurar melhor isso, ver como é que equaliza essa tarifa, que a tendência, se não tiver uma razão mais concreta, não há necessidade de existir a permissionária, porque, numa mesma área de concessão, apenas naquele limite da permissionária, ser uma tarifa que tem uma magnitude muito superior à da ENERGISA, isso eu acho que, sim, diria que salta os olhos. A gente precisa atuar aqui nesse caso da CERGIP. Eu também concordo, realmente chamou a atenção do valor. E, assim, claro, o valor que está proposto de reajuste, ele é, de todos aqui, ele é um pouco menor, mas, claro que, no final, ao fim e ao cabo, a tarifa, de fato, é muito superior à da supridora. Acho que cabe, sim, uma reflexão, e acho que eu, como relator do processo, acho que, apesar de que estou propondo a sua aprovação, me comprometo a fazer uma discussão com a SGT e apresento para os diretores de forma mais estruturada. Aqui tem consumidor residencial também, na área da CERGUS? São 5.623 consumidores. Você tem consumidor de alta e baixa tensão. Então, eu não tenho aqui o detalhe da quantidade, de como se distribuem, mas, de fato, tem as duas classes de consumidores. É, tem que avaliar isso direitinho para que, no próximo processo tarifário, tente mitigar os efeitos dessa discrepância. Bom, senhores, em votação... Voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar os efeitos médios, dos efeitos médios que representam os resultados dos cálculos tarifários das permissionárias com data de aniversário em 29 de abril de 2019. Então, são três no Rio de Janeiro, um em São Paulo e um em Segipe. Então, há CERCUS com o efeito médio de 7,29%, SERES com 16,67%, SERIPA 12,48%, SERIPA com 10% e SERAL-ARARUAMA 10%. E demais itens, conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 2 da pauta, processo 48.500.006215-2018-67. Assunto. Reajuste anual da Companhia Energética de Pernambuco, o CELP, a vigorar a partir de 29 de abril de 2019. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento. A CELP é a concessionária de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 3,7 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 5,2 bilhões de reais. Em 24 de abril de 2018, por meio da Resolução 2388, as tarifas da CELP foram, em média, reajustadas em 8,89%. Em 17 de dezembro de 2018, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Em 21 de março de 2019, foi publicado o despacho 662, que deu provimento ao pedido de reconsideração da CELP interposto contra o reajuste de 2018, devido ao ajuste do componente financeiro de recálculo de sobrecontratação de energia e CVA incorporado no seguinte processo. Em 16 de abril de 2019, a SGT, por meio da nota 070, consolidou o cálculo do reajuste anual de 2019. No mesmo dia, em 16 de abril, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as paneles de cálculo, conforme dispõe a Resolução Normativa 652. É o relatório. Procuradoria. Também nesse caso, o senhor Diretor-Geral, sem necessidade de manifestação jurídica. Assim como no voto anterior, também vou solicitar uma apresentação técnica da superintendência. Quem vai fazer vai ser o David, especialista em regulação da superintendência. Bom dia. Eu sou um dos técnicos responsáveis pelo cálculo do reajuste de falha da CELP, em 2019. E aí eu vou apresentar aqui os principais pontos que a gente quer destacar nesse reajuste. A CELP atua no estado de Pernambuco e atende uma área de 185 municípios. Hoje, a população do estado possui uma população de cerca de 9,5 milhões de habitantes, segundo o último censo do IBGE, realizado em 2018. A CELP atende cerca de 3,7 milhões de unidades consumidoras, sendo que dessas unidades consumidoras, 3,276 milhões são da classe residencial e dessas, 839 mil são de baixa renda. Também atende 238 mil consumidores da área comercial e industrial. e 156 mil da área rural. Ela tem aí uma capacidade, um mercado de 3.810 gigawatt-hora de mercado. Cerca de 20% desses consumidores são da área, são consumidores livres. E a distribuidora possui uma receita anual de cerca de 5,2 bilhões de reais. O efeito médio. Segundo os cálculos que nós realizamos, e está sendo proposto de reajuste para a CELP, a distribuidora teria um efeito de 5,04% do efeito médio para o consumidor. A gente pode destacar aqui que os encargos setoriais tiveram um impacto de menos 0,03%. O custo de transmissão praticamente estável, a menos 0,19%. Tivemos aí um aumento do custo de aquisição de energia, com 4,45%. A distribuição, que é a remuneração da distribuidora, teve aí um impacto de 2,34%. E os componentes financeiros que estão entrando nesse processo e irão vigorar pelos próximos 12 meses, teve um efeito de 6,5%. Por outro lado, o efeito da retirada dos componentes financeiros que entraram no processo de 2018 e vigoraram ao longo desses últimos 12 meses, eles tiveram um efeito de redução de menos 5,05%. Aqui a gente pode observar que o grupo AB teve aí o efeito de 5,04%, sendo que o grupo A teve o efeito médio de 3,76% e o grupo B, 5,56%. A gente pode aqui mencionar que o grupo B teve aí um impacto maior devido à retirada de desconto que está sendo realizado no grupo B2. Os encargos setoriais, como é de conhecimento, eles são destinados à promoção de políticas públicas do governo federal para o setor elétrico. A gente pode aqui observar que, segundo essa tabela, que os encargos setoriais tiveram aí um efeito de menos de 0,03%, como a gente destacou anteriormente. E aí a gente quer destacar também aqui a CDE. A última cota definida em 2018 para a CDE-US teve um impacto nesse reajuste de 1,19%. Já o fim da CDE-Energia teve um impacto de menos 1,5% e a liquidação antecipada da conta CR um impacto de menos 3,11%. A gente destacou aqui também que, desses menos 3,03% de impacto nos encargos setoriais, apenas a CDE-US teve um impacto de menos 3,43%. Vou falar um pouco sobre a compra de energia. A compra de energia teve, foi uma das que tiveram um impacto maior dentro dos itens ali do reajuste, que é um efeito aí de 4,45%. Aí a gente pode observar aqui que a atualização aqui dos contratos da CCER teve o efeito aí, o efeito montante, uma variação de 5,3%, teve um impacto nesse processo de 1,22%. E as usinas em regime de cota bilateral tiveram aí uma variação no preço de 33,3% e 12,1%, respectivamente, representando aí um impacto de 1,44% e 1,63%. Então, os contratos da CCER tiveram uma variação, o efeito, o impacto foi mais devido ao efeito montante. Já as usinas em regime de cota e o contrato bilateral sofreram esse efeito devido à variação do preço. Aí também a gente destaca aqui que desses 4,45% do impacto da energia, só esses três itens representaram aí 4,29%. Agora, eu vou falar um pouco sobre a parcela B. A parcela B, nos processos de reajustar e faria, eles são apenas atualizados pelo IGPM menos o fator X. Aqui nessa tabela, a gente pode verificar que a parcela B da distribuidora era de cerca de 1,5 bilhão. E aí tivemos aí um IGPM nesse período de 8,27% e o fator X de 0,37%. Aplicando aí esse reajuste, a parcela B passou de 1,5 bilhão para 1,6 bilhão. Aí a gente pode verificar novamente aqui que o impacto da parcela B nesse reajuste foi de 2,34% e com a participação na receita de cerca de 31%. Os componentes financeiros. Essa primeira parte da tabela, a gente demonstra aqui os componentes que são cobertos pela conta bandeira. Eles tiveram um impacto de 5,62%. Por outro lado, a conta bandeira e a previsão do risco hidrológico estiveram aí uma receita total com impacto de menos 6,20%. A gente pode verificar que a conta bandeira com a previsão do risco hidrológico que entrou no processo de 2018 foi suficiente para cobrir esses custos desse componente financeiro e ainda teve aí uma sobra de 0,58%. E quando a gente aplica isso nos demais financeiros que não são cobertos por essas contas, a gente teve aí um efeito de 6,51%. Nesse gráfico, a gente demonstra aqui a evolução da tarifa residencial B1 ao longo dos últimos 10 anos. A gente verifica aqui a parcela segundo o reajuste que está sendo proposto. O reajuste, a tarifa desse consumidor passaria de 521,56 para 549,33. Essa tabela demonstra bem que ao longo desses últimos 10 anos a tarifa residencial desse consumidor sempre esteve abaixo dos índices de inflação. A gente pode observar aqui que ao longo desses últimos 10 anos a B1 teve um aumento de 56,80% enquanto os IGP-MPCA tiveram em cerca de 77% nesse mesmo período. Aqui a gente fala um pouco sobre o ranking de tarifa residencial B1. Aqui na ordem decrescente, a distribuidora, hoje, está praticando uma tarifa de 521,56 e com o que está sendo proposto de reajuste ela passaria para 549,33. Daí ela passaria da 43ª posição para a 35ª posição nesse ranking. Esse gráfico demonstra aqui a receita da distribuidora sem tributos. A gente pode observar que cerca de metade desse custo da receita da distribuidora é destinado à compra de energia. Cerca de 31% ele é destinado aos custos da distribuidora. 11,33% são de encargos setoriais e o custo de transmissão com 7,4%. Já esse outro gráfico, ele demonstra aqui já essa receita com os tributos. Os tributos aqui federais e estaduais na ordem de cerca de 28%, 22,9% de ICMS e PIS-COFINS 4,7%. Daí o custo da energia passa para 36,5%. Já o custo de distribuição passa de 22,3%. Passa para 22,3%. E a transmissão, 5,13% e os encargos setoriais, 8,1%. Bem, era isso que a gente tinha para apresentar. Obrigado. Muito obrigado, David. Muito didática a apresentação. Mas só... Não vou fazer a leitura do voto. Gostaria só de destacar alguns pontos nos efeitos que foram apresentados. que a quitação antecipada da conta CR promove uma redução no reajuste desse ano de 3,11%. É um valor significativo que gerou uma redução nos encargos setoriais de 3,03%. E com relação aos efeitos que geraram o aumento de 5% no efeito médio, o principal deles é a compra de energia. Principalmente os contratos bilaterais e os contratos de cotas. Promovemos uma revisão em 2018 que levaram a esse reajuste. Mas é importante destacar também o gráfico. O gráfico 5 do voto que faz a comparação das tarifas da CELP, aplicadas à CELP, as tarifas residenciais, com os índices inflacionários, tanto em GPM quanto em IPCA. Enquanto temos um impacto tarifário ao longo dos 10 anos de 56,8%, os efeitos inflacionários, tanto em GPM como em IPCA, ficam na ordem de 77%. Ou seja, ainda estão bem inferiores aos índices inflacionários no período. Gostei, então, já que foi bem apresentado todos os pontos do voto, passar direto ao dispositivo. Diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500.00.62.15, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CELP, a vigorar a partir de 29 de abril de 2019, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,04%, sendo 3,76% para os consumidores em alta tensão e 5,56% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da CELP. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão, as dites de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a CELP de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Só para fazer um comentário adicional, diretor Limpa, a sua fala com relação à evolução histórica dos custos de energia elétrica. De fato, só destacar, como foi falado na apresentação, que nunca os valores da tarifa do Estado de Pernambuco tiveram acima dos índices oficiais de inflação, GPM e PCA. No histórico de 10 anos, nunca o valor foi superior, eu diria até nunca foi nem igual, a não ser em 2009, que foi o período inicial que está sendo registrado aqui. Também destacar que, no caso aqui do reajuste de Pernambuco, apenas uma observação, que a parcela tributos, ela é superior à parcela do custo de distribuição. Os tributos estão em torno de 27,7%, enquanto que o custo de distribuição, que é o serviço efetivamente prestado pela companhia, está com 22%. De fato, a parcela tributos, ela pesa bastante na tarifa de energia. Se a gente observar um ranking de arrecadação, a gente observa que o Estado de Pernambuco, ele arrecada R$ 114,11 por cada megawatt-hora comercializado. Então, e isso aqui não precisa nem ser pago, apenas só em ser faturado, o ICMS já é devido. Então, cada megawatt-hora transacionado do Estado de Pernambuco é recolhido aos cofres dos Estados a título de ICMS, R$ 114,11. E a gente observando o ranking, quem mais cobra, nominalmente, é o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro cobra R$ 167,82. Pernambuco ocupa a 14ª posição a título de arrecadação de ICMS. E seja uma parcela importante da tarifa. Cada instituição está dando sua contribuição. Foi destacado pelo relator, e foi destacado pelo Devete também na sua apresentação técnica, é o quanto que contribuiu para desonerar a tarifa, o fato do acordo do banco com os bancos, com aquele empréstimo de 2014 ter sido concluído, agora no último dia 18 de março. Agora, é importante que nessa cruzada para desonerar a tarifa de energia, haja uma contribuição também dos poderes, do Poder Executivo Estadual no que diz respeito à arrecadação de tributos. Em votação... Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Também acompanhe o relator. Também acompanhe o relator e proclame que a diretoria da Anel, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CELP, a vigorar a partir de 29 de abril de 2019, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,04%, sendo 3,76% para os consumidores de alta tensão e 5,56% para os consumidores de baixa tensão. Próximo processo. E demais itens de acordo com o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 4 da pauta, processo 48.500.0044.77. 2017-14. Assunto. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação das disposições do decreto número 9.597-2018 relacionados à implementação da infraestrutura de energia elétrica nas situações de interesse social, atividade 12 da Agenda Regulatória da ANEL para o Bienio 2019-2020. Diretor-relator, Rodrigo Limpe, Nascimento. Em 5 de dezembro de 2018, foi publicado o decreto 9.597, que alterou o decreto 9.310 de 2018, que regulamenta as disposições da Lei 13.465 de 2017, relacionadas à regularização fundiária, rural e urbana. E também alterou o decreto 7.499 de 2011, que regulamenta as disposições da Lei 11.977, que dispõe sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Em 21 de dezembro de 2018, por meio do ofício 1.100 do Ministério das Cidades, o Departamento de Produção Habitacional da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, comunicou ao Anel da publicação do decreto e de possíveis repercussões nos atos normativos da agência. Em 18 de fevereiro de 2019, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Em 20 de fevereiro de 2019, a Procuradoria se manifestou em relação ao tema, conforme o despacho 130 de 2019, que aprovou o parecer número 67, de 6 de fevereiro de 2019. Em 18 de março de 2019, por meio do ofício 11, o Departamento de Produção Habitacional encaminhou esclarecimentos adicionais em virtude de reunião ocorrida em 6 de fevereiro de 2019 entre a Anel e o Ministério de Desenvolvimento Regional. Em 27 de março de 2019, por meio da nota 16, a SRD elaborou proposta para regulamentação das disposições do Decreto 9.597, de 2018. É o relatório. Procuradoria. Bem, senhor Diretor-Geral, a Procuradoria interagiu aqui intensamente com a SRD. Na verdade, fizemos uma reunião, porém, recheada de debates bem intensos e, após isso, emitimos o parecer aqui mencionado no relatório do voto do Diretor Limpa e, de fato, há uma lacuna regulatória que deve ser comatada e daí a necessidade de abertura dessa audiência pública. Antes de destacar os pontos do voto, gostaria de solicitar a apresentação técnica do especialista em regulação, doutor Daniel, da SRD. Bom dia a todos. Um breve histórico. Na Resolução 414, fundamentada na Lei 6766, 79, no Código Civil e também na Lei 11.977, 2009, haviam dois artigos tratando de empreendimentos de múltiplas unidades. O 47 tratava das obras de interesse social, população de baixa renda e, nessas, o custo integralmente da distribuidora, tanto da parte interna como da obra de conexão desse empreendimento. E, no artigo 48, as obras de interesse específico, a parte interna do empreendedor e a obra de conexão com o cálculo de participação financeira e do encargo de responsabilidade da distribuidora. com a publicação da Lei 13.465, a NEO instruiu um processo que culminou na publicação da Resolução 823 e levou à revogação do artigo 47 da Resolução 414, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, como já comentado, com a publicação do novo decreto 9597, então vamos tratar desses impactos da volta desses dispositivos. O parecer 67, ele manteve o entendimento de revogação expressa do artigo 47, revogação taxa do artigo 48 para os temas tratados pelo novo decreto e, como o procurador já comentou, a existência de lacuna regulatória ensejando a atuação da NEO. Em relação ao decreto 9.310, que trata da regularização fundiária urbana, as modificações foram no artigo 30, que colocou a obrigação da concessionária e permissionária de serviços públicos elaborarem o cronograma físico de execução de obras para a implantação da infraestrutura essencial e a assinatura de termo de compromisso para cumprimento do cronograma. No artigo 34 para a REURB de interesse social, a REURB-S, a disposição foi que cabe ao poder público competente diretamente ou por meio da administração pública indireta ou por meio das concessionárias e permissionárias a implantação da infraestrutura essencial e arcar com os custos da manutenção dessa infraestrutura. A análise que foi feita é a responsabilidade subsidiária das concessionárias e permissionárias. A infraestrutura essencial inclui toda a rede de distribuição de energia elétrica. O projeto de regularização promovido pelos municípios e pelo DF ele se caracteriza pela ausência de interesse econômico na medida que tenta-se resolver a situação daquela população daquela ocupação irregular e normalmente está associado a redução de risco de danos e acidentes a pessoas, bens, instalações do sistema elétrico e de combate ao uso irregular da energia elétrica. Hoje já tem previsão na 414 no artigo 52 para isso onde se trata do fornecimento provisório. Então, no que consiste a proposta para esse tema? O Poder Público Municipal e o DF formalizam o pedido à distribuidora com o projeto feito da regularização urbana de interesse social e apresentando o projeto elétrico da infraestrutura necessária. Na lei, essa atribuição está com o município e com o DF. A distribuidora analisa o projeto para os 60 dias, elabora o cromograma de execução, assina o termo de compromisso para a execução dessas obras e executa as obras com o prazo iniciando com a comunicação do registro da certidão de regularização fundiária e do projeto. Essa é a previsão que também está na lei e no decreto. E a partir daí a distribuidora realiza a operação e manutenção da rede implantada. Para o decreto 7499 que trata do programa Minha Casa Minha Vida as alterações promovidas nesse decreto foram a introdução do parágrafo único no artigo 6º. É bastante semelhante, cabe ao poder público diretamente ou por meio de seus concessionários ou permissionários arcar com os custos de implantação da infraestrutura quando não incidentes no valor dos investimentos dos empreendimentos. aí já existe uma regulamentação diferente do Ministério de Desenvolvimento Regional a portaria 114 de 2018 ao tratar do valor máximo de aquisição dessa casa na Minha Casa Minha Vida ela define que nesse valor máximo entram os custos de terreno edificação equipamentos de uso comum tributos despesas de legalização gestão condominial trabalho social entram os custos da infraestrutura interna água, esgoto e iluminação excetuada a de responsabilidade da distribuidora de energia nas condições previstas na resolução 414 mas que o artigo 47 continua revogado conforme a análise da Procuradoria entram também custos de estação de tratamento de esgoto tratamento de água e elevatórias tanto na parte interna quanto externa do empreendimento também a portaria 660 2018 do MDR diz que na parte interna precisa ser elaborado um relatório de diagnóstico da demanda por equipamentos e serviços públicos que eles chamam de RDD nesse relatório as concessionárias avaliam quais os impactos na infraestrutura existente e emitem a certidão de declaração de viabilidade com as medidas necessárias para a adequação da infraestrutura à nova demanda a partir daí se constrói uma matriz de responsabilidade e se firma um termo de compromisso onde o poder público se responsabiliza pela execução dessas obras então a análise a responsabilidade também é subsidiária das concessionárias e permissionárias o enquadramento para empreendimentos de faixa 1 do Minha Casa Minha Vida renda até 1800 modalidade de empresas e entidades em área urbana é o que traz o decreto nesse caso é diferente da regularização fundiária e os agentes caixa econômica bancos e construtores construtoras elas são remuneradas por essas obras e o entendimento é que a infraestrutura é a rede para a conexão que vai estar no relatório de demanda no RDD a parte interna é de responsabilidade do Minha Casa Minha Vida então a proposta a empresa ou a entidade formaliza o pedido à distribuidora com o projeto o projeto elétrico a distribuidora analisa esse projeto em 60 dias fornece a certidão de declaração de viabilidade a distribuidora executa a obra de conexão o prazo se inicia com a habilitação da proposta no Ministério e a contratação da instituição financeira se houver incompatibilidade de cronograma a proposta prevê a possibilidade de antecipação com a execução da obra pelo proponente e trata também das condições de restituição e o OIM da distribuidora após a incorporação sem ônus da parte interna outro tema que faz parte da proposta é em relação a regra de transição pela resolução 823 a aplicação das regras do artigo 47 foram para todos os pedidos protocolados até 31 de dezembro de 2018 o departamento de produção habitacional MDR informou a existência de 64 empreendimentos contratados em 2018 e não iniciados com 15.423 unidades habitacionais naquelas unidades da federação então para esses empreendimentos já contratados a proposta é alteração da regra de transição ao invés do protocolo em 31 de dezembro a proposta seria para contratação até 31 de dezembro de 2018 então para esses empreendimentos já contratados se manteria a aplicação da antiga regra do artigo 47 seria essa a apresentação Muito obrigado doutor Daniel esse é um tema de fato em que entendo que precisamos regulamentar hoje temos uma lacuna em relação ao que foi disposto no decreto 9.310 e assim como foi a realizada na apresentação dois pontos que eu gostaria de destacar de forma separada tanto a regularização fundiária urbana de interesse social o REURBS e também o programa Minha Casa Minha Vida para as obras relacionadas ao REURBS o decreto foi um pouco mais determinativo no sentido de impor ao concessionário a realização das obras naturalmente com impacto tarifário para os demais consumidores tanto a parte de conexão como a parte interna para o Minha Casa Minha Vida a portaria remete a regulamentação da 414 e o decreto destaca que é possível a responsabilidade das concessionárias para realizar desde que não incluída no empreendimento contratado do Minha Casa Minha Vida é uma questão que temos que discutir essa parte interna do Minha Casa Minha Vida se isso seria de responsabilidade da distribuidora fazer naturalmente sendo relocada na base de remuneração para os consumidores da concessionária arcar ou se estaria de responsabilidade do empreendedor do programa Minha Casa Minha Vida ficando a distribuidora fazendo somente a rede de conexão eu entendo seguindo a apresentação que foi proposta pela SRD entendo que estamos em um grau de maturidade suficiente para abrirmos a audiência pública para ampliarmos essa discussão tanto com os ministérios os ministérios envolvidos e com a sociedade como um todo inclusive ontem nós tivemos uma reunião interna aqui em que os diretores levantaram alguns pontos de reflexão que eu entendo que são pertinentes e temos que evoluir para avançarmos antes de aprovarmos a norma definitiva mas entendo que estamos num ponto maduro para abrirmos a audiência pública sem ser uma proposta final como toda audiência pública a proposta de início do debate considerando que a apresentação do Daniel foi muito didática eu vou pedir licença para não fazer a leitura do voto só destacar a questão do período de transição a importante mudança que na regra de transição em que hoje está previsto na norma que são as obras em que foi solicitado o pedido da distribuidora ao longo de 2018 e a nossa proposta é fazer com aqueles empreendimentos contratados que conforme informado pelo Ministério de Desenvolvimento Regional tem 64 empreendimentos que já foram contratados pelas instituições financeiras em 2018 mas ainda não tiveram suas obras iniciadas são 15.423 unidades habitacionais para esse caso nós entendemos adequado manter dentro do período de transição que ainda seria o conceito do antigo artigo 47 que hoje está revogado 47 da 414 que hoje está revogado então passando ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo 48 500 0044 77 voto por instalar audiência pública na modalidade intercâmbio documental no período de 25 de maio só fazer um ajuste aqui no período em relação ao que está no voto de 25 de maio colocar 45 dias a 7 de junho de 2019 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação das disposições do decreto 9.597 de 2018 relacionadas à implantação da infraestrutura de energia elétrica nas situações de interesse social é o voto em discussão só a questão do período a gente vai abrir só daqui a um mês 25 de abril a 7 de junho 25 de abril você falou do maio 25 de abril a 7 de junho é porque no dispositivo anterior estava 25 de abril a 24 de maio eu estou ampliando só o final a abertura mantém 25 de abril 25 de abril a 7 de junho perfeito então aqui doutor Rodrigo a gente está regulamentando dois pontos importantes de muita sensibilidade à sociedade então o primeiro como o relator Rodrigo bem colocou é o REURB que é a regularização fundiária urbana que está muito bem dirimido os comandos no decreto 9.310 então nesse caso a distribuidora no caso do REURB a gente está encaminhando para a audiência pública que a distribuidora tem a responsabilidade de implantar tanto a infraestrutura interna de rede quanto as conexões isso está no decreto então a audiência pública não tem muita margem também de é o decreto cita a infraestrutura essencial na nossa interpretação estamos encaminhando para a infraestrutura essencial seria então a rede a rede interna a rede interna e a conexão e a questão do minha casa minha vida que a regulamentação é mais vaga e aí precisa de uma discussão mais intensa nossa então a gente está encaminhando aqui eu só estou ponto se captei bem a diferença dos dois casos a gente está no minha casa da minha vida a gente está colocando que apenas a conexão é de responsabilidade da distribuidora aquela parte de infraestrutura interna não é assim que está sendo encaminhado para a audiência pública o investimento depois esse ativo seria transferido para a distribuidora que faria a operação e manutenção perfeito mas é um ponto a ser discutido um bom debate vou só matricular uma questão aqui com o nosso doutor procurador existe uma questão com relação aos condomínios fechados e que ontem na conversa que nós tivemos com o doutor Rodrigo Limpe nós mencionamos isso doutor Eduardo há uma tese em que os condomínios fechados essa tese ela se se lastreia para a questão de iluminação pública eu tive uma uma conversa com o pessoal do Ministério Público no seguinte sentido quando você tem um condomínio fechado não é uma propriedade é uma concessão e se a concessão daquela área ela está bem tabulada a questão das redes a gente retiraria aquele condão de obrigatoriedade do condomínio e aí sim ele passaria a ter iluminação pública o que naturalmente por analogia vai se estender também a questão dos ativos das concessionárias de distribuição era mais é para refletir sobre isso porque ontem a nossa ponderação é justamente o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida que a gente está falando doutor Luiz Eduardo de uma faixa da sociedade que a própria legislação trava um valor a ser pago com relação àquela casa não dá para comparar aqueles condomínios com condomínios fechados de luxo o fato deles estarem sendo fechados é mais uma lógica estrutural do Ministério da Cidade quando elaborou aquele tipo de política no sentido de organizar então era nesse sentido que ontem nós conversamos e para fazer uma análise sobretudo olhando essa questão social que a gente tem aí envolvida no Minha Casa Minha Vida quando fui diretor de distribuidora era um dos problemas que nós mais enfrentávamos alguns Minha Casa Minha Vida que o Ministério não conseguiu prever naquele ato ali de convênio o custo para a implantação das redes o empreiteiro fazia as obras a prefeitura sorteava para aquela população carente e nós tínhamos ali uma população ávida por ter sua casa um sonho de realizar e não tinha energia nós tivemos casos em Rondônia da população invadir as casas e era de dar tristeza a gente ver um condomínio tão bonitinho guardando as suas proporcionalidades com asfalto com rede de esgoto com tudo e um rabichal desgramado naquilo lá por quê? porque não apareceu o dinheiro para fazer e a concessionária por uma questão tem uma lei de 69 que impede de fazer então acho que era era importante doutor Luiz Eduardo depois olhar com atenção só esse ponto que está matriculado aí na audiência pública a gente vai a gente vai poder escutar tantos órgãos envolvidos nisso quanto as sociedades as prefeituras que mais vivenciam esse problema mas era importante a gente ter um ponto jurídico nessa questão aí só para a gente esclarecer eu acho que a agência vai estar dando um passo importantíssimo no seu aspecto social para complementar ontem durante a reunião o doutor Efraim colocou essas questões eu até me sensibilizei com elas mas refletindo um pouco melhor e tentando manter um pouco a coerência do que é o papel da agência e até onde a agência deve ir ou não talvez eu acho que o encaminhamento proposto aqui esteja muito aderente para a abertura de audiência pública sobre qual é até onde a agência vai e o que a gente quer com esse regulamento a gente precisa trazer equilíbrio para o setor elétrico a gente precisa trazer bem-estar social como é que a gente equilibra isso eu acho que a audiência pública vem nesse sentido para a gente tentar equacionar essa questão de fato essa audiência pública ela tende a ser bem tensa a discussão em votação acompanhe o relator acompanhe o relator também acompanhe o relator também acompanhe o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 25 de abril a 7 de junho com vista da colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação das disposições do decreto 9597-2018 relacionado à implantação da infraestrutura de energia elétrica nas situações de interesse social próximo processo item 6 da pauta processo 48.500-00-3619-2017-18 e outros assunto prorrogação de prazo do pedido de vista referente aos pedidos de reconsideração com pedidos de efeito suspensivo interposto pelas empresas geradora eólica Itaguaçu da Bahia SPSA geradora eólica ventos de Santa Luisa SPSA geradora eólica ventos de Santa Madalena SPSA geradora eólica ventos de Santa Marcela SPSA geradora eólica de ventos de Santa Vera SPSA geradora eólica de ventos de Santa Antônia SPSA geradora eólica de Ventos de São Bento, SPSA, geradora eólica Ventos de São João, SPSA, geradora eólica Ventos de São Rafael, SPSA, geradora eólica de Ventos de São Cirilo, SPSA e funhas elétricas S.A. em face dos despachos, número 1821 a 1830, todos de 2018, que suspenderam pelo período de um ano o direito das recorrentes de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL. Diretor, relator, com pedido de voto, vista, Elisa Basso Silva. Trouxe esse processo para a pauta para solicitar a prorrogação de prazo, visto que o processo ainda está em instrução. Ok, se não vier nenhuma objeção, prorrogado por mais oito sessões. Ok, próximo processo. item 7, processos. 48.500.004221-2016-18 e 48.500.005692-2016-43. Assunto. Prorrogação de prazo do pedido de vista referente ao pedido de reconsideração deposto pela Central L. Eólica Famosa 1 S.A. em face do despacho número 846-2018, que aplicou sanções administrativas e execução da garantia de fiel cumprimento à recorrente. Referentes à Central Geradora Eólica Eol Famosa. Diretora, relator, com voto, vista, Elisa Basso Silva. Assim como no item anterior, trouxe o processo à pauta para solicitação de prorrogação de prazo, dado que ainda está em instrução processual. Também, se não houve objeção, prorrogado, então, por oito sessões. Próximo item. Item 10, processo. 48.500.002891-2018-61. Assunto. Prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao resultado da audiência pública número 41-2018, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão dos submódulos 2.7, 3.6, 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8.1, 12.2, 13.2, 20.1, 21.4, 23.4, 24.2, 26.2, 26.3 dos procedimentos de rede do Operador Nacional de Sistema ONS, de forma a incorporar a flexibilização de requisitos da modalidade de despacho operativo das usinas hidrelétricas com potência superior a 30 megawatts, bem como a incorporação dos requisitos estabelecidos para usinas com modalidade de operação tipo 2C. Diretor relator com pedido de voto vista, Efraim Pereira da Cruz. Senhor diretor, estou trazendo o processo para a prorrogação do pedido de vista, tendo em vista que a gente ainda está em fase de instrução do processo e que, nesse processo, nós teremos visita técnica em duas usinas no sul do país. Da mesma forma, se não houver objeção, concedido oito sessões, concedido pelo colegiado oito sessões para o processo retornar à pauta. Próximo item. Item 11, processo 48.500.0057.92, barra 2002, traço 94. Assunto. Prorrogação do prazo de pedido de vista referente à recomposição de prazo da autorização para implantação e exploração da pequena central hidrelétrica, PCH Divisa, otorgada Divisa Energia S.A., localizada no Rio Formiga, no município de Campos de Julho, Estado de Mato Grosso, diretor relator com pedido de voto vista, Efraim Pereira da Cruz. Os senhores também tragam esse processo à pauta, solicitando a prorrogação do processo de vista, tendo em vista a instrução do processo, ainda não tenho encerrado. De alguma maneira, alguma objeção? Sem objeção, concedido oito sessões para o processo retornar à pauta. Próximo item. Item 9, processo 48.500.000.978, barra 2019, traço 85. Assunto. Autorização em caráter provisório de desvio da linha de transmissão funil, poções 1, com 138 KV. Diretora relatora, Elisa Basso Silva. Em 12 de abril de 2010, a Fluente Transmissão de Energia Elétrica SA, a Fluente, celebrou o contrato de concessão número 1 de 2010, a NEO, com interveniência e anuência da NEO Energia SA, seu acionista controlador, em que consta a linha de transmissão LT 138 KV funil, poções 1, circuito 1, entre os ativos outorgados à transmissora. Em maio de 2012, o Relatório de Consolidação de Obras de Rede Básica, período de 2012 a 2014, revisão 2, indicou a realização de reforço na linha de transmissão 138 KV, funil, poções 1, circuito 1, com a seguinte descrição. Linha de transmissão funil, poções 2, opera em 138 KV, alterar para 230 KV, com uma entrada de linha de 230 KV, na subestação funil e outra na subestação poções 2. Para implantação desse reforço, a NEO publicou as Resoluções Autorizativas nº 3.619, de 31 de julho de 2012, 4.019, de março de 2013 e 6.203, de 21 de fevereiro de 2017, conforme consta do processo nº 48.500-002319-2011-26. Em 17 de abril de 2018, a NEO Energia apresentou considerações a respeito das dificuldades construtivas na subestação funil, em decorrência do processo de caducidade do contrato de concessão associado à linha de transmissão 230 KV, funil, Itapebi, circuito 3, de responsabilidade da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, CHESF, apresentando solução alternativa ao reforço autorizado pela NEO. Em 14 de agosto de 2018, a SCT solicitou à Afluente o envio das informações detalhadas da nova solução proposta. Em 28 de setembro de 2018, a NEO Energia, controladora da concessão, encaminhou as informações solicitadas com o detalhamento da nova solução proposta. Ato contínuo, em 1 de dezembro de 2016, a IBSPE, Transmissora de Energia Elétrica S.A., celebrou o contrato de concessão nº 15 de 2016, referente ao lote M da primeira etapa do leilão nº 13 de 2015, que tem como objeto, dentre outros, a implantação da linha de transmissão 230 KV, Poções 3, Poções 2, Circuito Duplo. Houve duas transferências de titularidade da concessão outorgada por meio deste contrato de concessão, consignada em seus termos aditivos. O primeiro termo aditivo tratou da transferência de controle societário para a Apolo 12 Participações S.A. e foi celebrado em 31 de janeiro de 2018. O segundo termo aditivo formaliza a nova transferência de controle societário para a empresa Diamantina de Transmissão Energia S.A. e foi celebrado em 4 de junho de 2018. Em 11 de janeiro de 2019, a empresa Diamantina de Transmissão Energia S.A., EDTE, a nova titular da concessão, solicitou providências da ANEL para viabilizar o remanejamento da linha de transmissão 138 KV Funil, Poções 1, de modo a permitir a instalação da entrada de linha 230 KV da subestação Poções 2, conforme previsto no contrato de concessão número 15 de 2016. Em 8 de fevereiro de 2019, foi realizada nas dependências da ANEL reunião com a DTE-DTE, a Fluente e a Chesf, onde foi informada a interferência da linha de transmissão 138 KV Funil, Poções 1, situada sobre o mesmo local da subestação Poções 2, onde deverão ser construídas as instalações da EDTE. Em 25 de fevereiro de 2019, foi realizada outra reunião na ANEL com a EDTE, a Fluente e a Chesf, em que se apresentou a proposta de escopo e cronograma da solução provisória para viabilizar a entrada em operação comercial dos ativos que são objeto do contrato de concessão 15 de 2016 da EDTE, prevista para dezembro de 2019. Em 1 de março de 2019, a EDTE declinou do interesse em implantar o reforço. Por meio da oitava sucessão de sorteio público ordinária, o processo foi distribuído para minha relatoria. Em 11 de março de 2019, a Fluente encaminhou sua proposta de solução provisória do desvio da linha de transmissão 138 KV Funil, Poções 1, a fim de viabilizar as obras necessárias para a entrada em operação comercial dos ativos da EDTE. Em 21 de março de 2019, a EDTE ratificou seu posicionamento por e-mail. Em 25 de março de 2019, a SCT emitiu a nota técnica 153 e mandando suas recomendações, dentre as quais a de apuração da conduta da Fluente no âmbito do processo 48.500.0023.19.2011.26 pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade. Por meio da portaria MME nº 176, de 25 de março de 2019, foi declarada a caducidade das concessões outorgadas à CHESF, por meio de diversos contratos, dentre os quais o contrato de concessão nº 5 de 2007, cujo objeto é a linha de transmissão 230 KV Funil Itapebi, tendo por consequência a extinção das concessões. Considerando a recomendação da SCT, foi solicitado à SFE que informasse se está prevista qualquer ação de fiscalização no âmbito das instalações de que trata o processo em tela e ou se está prevista qualquer ação de fiscalização junto ao agente de transmissão afluente e transmissão de energia elétrica SA. A SFE, por seu turno, informou que está prevista uma fiscalização em loco no período de 20 a 24 de maio de 2019, cujo objeto será, dentre outros, apurar a responsabilidade da transmissora afluente no atraso da implementação dos reforços autorizados pelas resoluções autorizativas 3.619 de 2012, 4.000 de 2013 e 6.203 de 2017. É o relatório. Procuradoria. Não houve pedido de parecer. Bom, eu solicitei uma apresentação técnica. Bom dia, bom dia, senhor Jesus, bom dia, senhora editora. Nós vamos fazer uma breve, muito breve apresentação técnica só para explicar a história, o problema que precisa ser resolvido e como é que nós chegamos até aqui. Na verdade, a solução não é das mais complicadas, mas a história é longa. Mas o que a gente está discutindo aqui? A gente está discutindo aqui a implantação, a conexão na subestação Poções 2 da linha de transmissão de 230 KV, Poções 2, Poções 3, que faz parte do escopo do contrato de concessão da EDTE. E a situação que nós temos é essa aí. A subestação Poções 2 está sendo implantada, ainda está sendo implantada pela CHESF. Ela foi um contrato de concessão de 2012, já deveria estar em operação, mas ela encontra-se atrasada, a implantação, e está em fase final de implantação. A previsão da entrada de operação comercial da subestação é em novembro desse ano. Mas o que acontece? Nessa primeira foto de cima da esquerda, a gente vê que a subestação está sendo implantada e onde tem aquela linha achurada no canto inferior direito ali da área construída da subestação, é onde vai ser conectado a linha de 230 KV da Poções 2, Poções 3, que é o objeto do que a gente está discutindo aqui, faz parte do contrato de concessão da EDTE. Mas notem vocês que já existe uma linha de transmissão passando ali naquele local, que é a linha de transmissão de 138 KV, funil, Poções 1, da Fluente. Esse contrato de concessão já existe desde 2010 e a linha já foi implantada, já opera há alguns anos. Essa linha de transmissão opera em 138 KV, mas ela foi isolada, ela é isolada para operar em 230 KV. Bom, então o que nós precisamos resolver é a questão do espaço para a conexão da linha de 230 KV da EDTE naquele ponto achurado ali na primeira fotografia de cima, do canto superior esquerdo. A fotografia do canto inferior direito mostra a torre da linha de transmissão da Fluente e a gente fez um realce em vermelho para facilitar ali a visualização da onde está a linha de transmissão hoje operando em 138 KV da Fluente, que precisa ser remanejada. Bom, como é que nós chegamos nessa situação? Nós chegamos nessa situação pela seguinte sequência de fatos. Em 2007, a gente assinou com a Chessi o contrato de concessão que incluía a linha de transmissão 230 KV, funil e tapebi, que como vocês sabem, não foi implantada pela concessionária, não saiu do papel. Isso significava dizer que a subestação funil, a Chessi reservou um vão na subestação funil para a conexão dessa linha funil e tapebi que não foi implantada. Em 2010, a gente assinou um contrato de concessão 01 de 2010 com a Fluente, que, entre outras coisas, implantava essa linha de transmissão 138 KV, funil, porções 1. Isso foi implantado e não teve problema. É a linha que nós precisamos remanejar essa do contrato de concessão de 2010. Em 2012, por conta justamente dessa questão da necessidade de fazer esses ajustes e remanejar essa linha de transmissão de 138 KV, foi concedido à Fluente essa resolução 3619, resolução autorizativa, que autorizava a Fluente a implantar o reencabeçamento da LT funil poções 2 na subestação, na verdade, a linha funil poções 1 ia ser reencabeçada no setor de 230 da subestação poções 2, que ia ser implantada pela Chessi, ia ser conectada também no setor de 230 na subestação funil e passaria a operar em 230 KV, que a linha já estava preparada e isolada para operar em 230 KV. Essa era a operação que foi planejada lá atrás, que se tudo tivesse corrido no cronograma correto, o problema teria sido resolvido por volta de 2014, quando tudo isso estivesse pronto. A gente tem o contrato da linha de transmissão funil e tapebipo, entretanto, não foi implantado. E aí, em 2019, só agora em 2019, é que saiu a portaria do MME com a caducidade do contrato de concessão. Bom, aí, o que acontece? A Fluente não conseguia fazer a implantação, o reencabeçamento da linha de transmissão funil poções 1 na subestação funil, porque a Chessi não conseguiu implantar a linha de transmissão funil e tapebipo e não fez as adequações que precisava ter feito na subestação funil para permitir o reencabeçamento no 230 KV. Então, o que a gente... O problema é que, ao não implantar, ao não fazer as adequações, a linha de transmissão permaneceu em 138 KV e não foi reencabeçada na subestação porções 2. Bom, aí, em 2012... Desculpe, em 2013 foi concedida uma segunda resolução autorizativa à Fluente, agora permitindo as adequações no 138 por 230 KV também na subestação funil, mas essa resolução autorizativa também não foi concretizada pela Fluente. Então, assim, haviam obras que precisavam ser feitas na subestação funil. Como o vão 230 que existia estava reservado à linha de transmissão funil e tapebipo da Chessi, as obras eram mais significativas, havia a necessidade de fazer uma conexão no setor de 230, que incluía, inclusive, um pedacinho do sistema subterrâneo. O fato é que não foi implantado. Novamente, em 2017, saiu nova resolução autorizativa à Fluente também, refazendo a autorização para permitir a adequação do reencabeçamento dessa linha e passar para operar em 230 KV. Bom, o fato é que, apesar dessas três resoluções autorizativas, isso não aconteceu. Em 2016, a gente assinou o contrato de concessão com a DTE, que previa essa conexão da linha de transmissão porções 2 e porções 3. A DTE está implantando a subestação porções 3. E há uma previsão, é uma linha curta, são dois circuitos 230 KV, de 2,5 km de extensão só para fazer a conexão da nova subestação porções 3 na subestação porções 2. Bom, mas aí existe a questão lá do local, do vão onde vai ser conectado a DTE na subestação porções 2, já está sobre a linha de transmissão, hoje operando em 138 KV da Fluente. Então, a gente fez algumas reuniões aqui com as concessionárias, gerenciando o problema, o problema nos foi trazido pela EDTE, nós chamamos a Fluente, chamamos a Chesp aqui, fizemos algumas reuniões, como foi relatado no relatório do voto da diretora, e aí o que saiu foi um acordo para que a Fluente receba essa autorização para fazer esse remanejamento. Nós estamos falando dessas bolinhas brancas aí, é a alocação do que serão as torres para fazer o desvio temporário da linha de transmissão de 138 KV da Fluente para deslocar a área e liberar a área achurada ali, onde vai ser conectada a linha de transmissão 230 KV da EDTE. Nós estamos falando aqui de um investimento estimado pela Fluente em mais ou menos uns R$ 800 mil. E o contrato de concessão da EDTE, que é muito maior do que a sua linha de 230 KV, é alguma coisa em torno de investimento em torno de R$ 360 milhões, um pouco mais de R$ 360 milhões. Então, assim, é uma desproporção muito grande entre o que precisa ser investido para resolver o problema da conexão e o tamanho do contrato de concessão da EDTE. Deixa eu só fazer uma pergunta, Renato. Pois não. Quando estrangulou o prazo da Fluente para o equacionamento da 138? O prazo? Bom, como a gente comentou, a gente já teve três resoluções autorizativas aqui desde 2002. Essas setas vermelhas aqui de baixo, 2012, 2013 e 2017 foram resoluções autorizativas. A primeira não era completa, porque a primeira previa que a subestação funil já estaria liberada para fazer a conexão. Mas, a partir de 2013, o senhor pode prestar atenção ali, diretor, que a gente está falando que incluía a reencabeçamento da linha de transmissão funil, poções 2, na SE funil e desmontagem necessária ao reencabeçamento nas duas subestações. Então, a gente entende, e essa resolução deve ter dado um prazo de aproximadamente um ano, eu não tenho o número certo na cabeça, mas, a partir de 2014, começo de 2015, a gente entende que isso já podia ter sido equacionado lá atrás. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está com, a solicitação de vocês, a gente está com um pedido de fiscalização na Fluente, correto? Essa foi um dos encaminhamentos propostos na resolução. Na verdade, de apuração da responsabilidade entre a Chesp e a Fluente, quem deu causa a não realização desse empreendimento, das adequações. E, no caso, a gente autorizando a Fluente a fazer esse remanejamento da 138 para abrir espaço para a conexão. Te pergunto, influenciará na fiscalização, tendo em vista que nós estamos dando uma decisão para o remanejamento da 138? Não, eu não... Se nós criamos... Falando um pouco pela área de fiscalização, que eu já trabalhei lá, mas, assim, eu não vejo a influência nos fatos passados. A proposta de resolver o problema agora, concedendo essa autorização a Fluente, é para evitar que a linha de transmissão da diamantina fique pronta, sem conexão. Não, aí está 100%. Ontem a gente até discutiu com a doutora Elisa sobre isso. A pergunta era essa, mas você entende que os fatos pretéritos não serão... Não serão alterados. Nós estamos tentando resolver o problema daqui para frente. Agora existe esse histórico complicado do daqui para trás, que é mais uma questão para os senhores avaliarem, claro. Então, é isso que nós estamos propondo. A solução seria esse desvio, as bolas brancas ali embaixo, seria uma alocação das torres, já tem o projetado que seria necessário para fazer o desvio das linhas de transmissão em amarelo. É um reforço de pequeno porte. Então, a gente, nesse momento, não está estabelecendo receita, a gente autoriza e depois faz o estabelecimento da receita, lá na frente, quando entrar em operação comercial. É um remanejamento de natureza provisório. Então, quer dizer, mais na frente, quando a questão definitiva do reencabeçamento da linha for feita no setor 230 KV, essa estrutura provisória vai ser desmontada. Isso não foi feito por atraso, que são aquelas três resoluções que se apontou. Isso, exato. Começou com atraso lá na Chesp, lá atrás, na subestação funil, que não permitia. Depois, a gente concedeu autorizações à afluente para fazer as adequações. Isso também não foi implantado. É isso que o doutor Efraim está sugerindo, que seja verificado, que é o passado, o histórico. Mas o fato é que a gente tem um problema para resolver a linha de transmissão da EDTE. Tem previsão de ficar pronta no final do ano, em novembro, e aí ficaria pendente essa conexão. Ela precisa conectar, mas se não tivesse sido atraso, a linha da afluente não estaria aí. Não estaria aí. Já estaria reencabeçado no setor de 230 KV. Essa obra que está avaliada em R$ 800, você apontou. Qual é o valor desse ajuste para a afluente? Os R$ 800 mil que estão sendo concedidos à afluente para fazer o ajuste agora, emergencial. Quem vai pagar esses R$ 800 mil por atraso? A gente está sugerindo que vire uma parcela de RAP e seja paga em... Vai entrar no rateio da rede básica. Que seja uma parcela... Caste isso adequado? Diretor, é assim. A gente está tentando resolver o problema que a gente entende que é um problema maior, que é deixar a linha de transmissão da EDT pronta e não conectada na subestação Poções 2. A gente está tentando gerenciar daqui para frente. É claro que o passado pode ser escrutinado pela... Vamos deixar para o debate. ...pela área de fiscalização, ou mesmo por nós, dependendo do que os senhores nos indicarem. E a recomendação, então, é o pagamento da receita afluente para a realização do reforço em parcela de ajuste durante o ciclo tarifário subsequente. Como isso é um ativo que vai ser desmontado depois, não vai ser pago ao longo da vida útil do ativo, do ajuste, da linha de transmissão realocada. Então, a gente sugere que pague em uma parcela única na próxima revisão tarifária. É isso aí que a gente tinha para apresentar. Bom, continuando. Trata-se de autorização afluente para a implantação de reforço destinado ao remanejamento do trecho da linha de transmissão 138KV funil Poções 1 em caráter provisório com a finalidade de desobstrução da subestação Poções 2. O ativo, uma linha de transmissão com 117,65 km no estado da Bahia, consta do anexo 1 do seu contrato de concessão. A EDTE é responsável pela implantação dos ativos licitados na primeira etapa do leilão número 13 de 2015 em 13 de abril de 2016 correspondente ao lote M. linha de transmissão 500KV e bicoara Poções 3 linha de transmissão 230KV Poções 3, Poções 2 subestação 500-230KV Poções 3 na subestação Poções 3 em 500KV de responsabilidade da EDTE se conectam quatro linhas já contratadas. A saber, linha de transmissão 500KV e bicoara Poções 3 linha de transmissão 500KV Sapeaçu Poções 3 linha de transmissão 500KV Poções 3 linha de transmissão de 500KV Poções 3 Padre Paraíso 2 A subestação 230-138KV Poções 2 por sua vez é de responsabilidade da CHESF objeto do contrato de concessão número 5 de 2012 celebrado em decorrência da licitação do lote B do leilão 6 de 2011 realizado em 16 de dezembro de 2011 sua implantação está em atraso prevista para entrada em operação em 29 de outubro de 2019 a afluente concessionária responsável pela linha de transmissão 138KV Funil Poções 1 foi autorizada pela ANEL a implantar um reforço nessa linha de transmissão alteração da tensão de 138KV para 230KV com o consequente reencabeçamento da linha de transmissão na subestação Funil e na subestação Poções 2 esta passará a ser denominada linha de transmissão 230KV Funil Poções 2 prevista para entrar em operação em 6 de março de 2019 sua implantação também se encontra em atraso com previsão para 26 de junho de 2020 conforme consta do diagrama seguir relativo à subestação Poções 2 extraído do relatório 4 do lote M da primeira etapa do leilão nº 13 de 2015 no qual a EDTS se sagrou vencedora é possível observar a interferência da linha de transmissão de 138KV Funil Poções 1 que na figura apresenta em violeta tracejado no terreno em cinza da expansão da subestação Poções 2 é de responsabilidade da EDTE a implantação neste terreno de duas entradas de linha 230KV para a conexão da subestação Poções 3 de 500 barra 230KV por meio de duas linhas de transmissão de 2,5 km em 230KV objeto do seu contrato de concessão aqui a gente passa a figura do relatório depreende-se da situação fática que a ANEL busca com a gestão de uma miríade de contratos de concessão e por meio da fiscalização dos agentes evitar que o atraso na implantação e ou no reforço de alguns ativos venha a afetar a implantação de novos ativos quais sejam a implantação da linha de transmissão em 500KV licitada a EDTE de 165 km que conectará a subestação Ibicoara à nova subestação Poções 3 e especialmente o trecho de linha de transmissão de 2,5 km em circuito duplo que se conectará à subestação Poções 2 230KV em construção pela CHESF com a S com a subestação Poções 3 em 500KV em construção pela EDTE ressalta-se que a entrada de linha na subestação Poções 2 em 230KV é de responsabilidade da EDTE a coordenação da expansão dessa complexa rede de transmissão não é tarefa evidente de fato a EDTE teria alertado em reunião na ANEL realizada em 25 de fevereiro de 2019 quanto a necessidade de aprovação imediata da autorização do remanejamento da linha de transmissão 138KV Funil Poções 1 dado o impedimento em iniciar suas obras acarretando em eventual descumprimento de seu cronograma neste sentido ao afastar quaisquer dúvidas quanto a importância do remanejamento da linha de transmissão de 138KV Funil Poções 1 resta saber a quem atribuir a responsabilidade por essa obra quanto a esse aspecto não houve consenso enquanto a fluente a própria transmissora responsável pela linha de transmissão a ser remanejada e a área técnica a SCT entendem que esse remanejamento seria melhor gerido pela principal interessada a EDTE esta por sua vez declinou de fazê-lo a SCT opina quanto a esta decisão da EDTE ao informar que trata-se de uma decisão de livre gestão e que portanto merece ser respeitada não obstante na visão da SCT esta decisão insere um risco que poderia ser gerenciado de maneira mais eficiente pela EDTE ao concordar que a decisão da EDTE de não se responsabilizar por esforços em ativos de terceiros merece ser resguardadas não tenho a mesma convicção que a SCT quanto a melhor forma de gerenciar riscos que não podem a priori ser imputados a EDTE dessa forma resta estabelecer a responsabilidade por executar o remanejamento a afluente responsável pelo ativo a ser remanejado que concordou com sua execução o reforço em análise está enquadrado no artigo terceiro inciso oitavo da resolução normativa 443 de 26 de julho de 2011 por se tratar de remanejamento de instalações para esta categoria de reforço de pequeno porte não há previsão regulatória de estabelecimento prévio de receita nos termos do artigo terceiro parágrafo segundo do normativo em comento desta forma cabe a afluente encaminhar as informações necessárias para o reconhecimento da parcela de RAP associada a essas instalações no ciclo tarifário posterior à entrada em operação comercial desse reforço nos termos do submódulo 9.7 item 37 do PRORET situação semelhante já foi tratada por meio da resolução autorizativa 5.353 de 21 de julho de 2015 em que não foi estabelecida receita prévia a Belo Monte transmissora de energia SPSA para que realizasse o remanejamento da linha de transmissão 230 KV Tucuruí Altamira de responsabilidade das centrais elétricas do Norte do Brasil S.A. Eletronorte com o objetivo de desobstrução da subestação Xingu o remanejamento de trecho da linha 138 KV Funil Poções 1 tem natureza provisória haja vista que o desvio será desligado em virtude da entrada em operação comercial das obras previstas da resolução autorizativa 3.619 de 2012 com redação dada pela resolução autorizativa 6.203 de 2017 quando do reencabeçamento da linha de transmissão 230 KV Funil Poções 2 na subestação Poções 2 em 230 KV Neste sentido o pagamento da RAP destinada à remuneração e amortização deste investimento não está vinculado à vida útil regulatória Assim a SCT recomenda que o pagamento da receita devida à transmissora pela realização do reforço seja efetivado em parcela de ajuste em uma única vez durante o ciclo tarifário subsequente à entrada em operação comercial do reforço O pagamento de RAP para reforços de caráter provisório tem como precedente o processo por meio da qual a Matrinchan transmissora de energia SA foi autorizada pela resolução autorizativa número 5050 de 27 de janeiro de 2015 a realizar a instalação de solução em caráter provisório de instalações de transmissão a fim de viabilizar o escoamento da energia gerada pela usina hidrelétrica Telespires os procedimentos e metodologias adotados pela SCT atendem ao que se dispõe no submódulo 9.7 do PRORET aprovado por meio da resolução normativa 643 de 16 de dezembro de 2014 a SCT recomenda a emissão de resolução autorizativa para implantação pela fluente transmissão de energia elétrica SA de reforço destinado ao remanejamento de trecho da linha de transmissão 138 KV funil poções 1 em caráter provisório com a finalidade de desobstrução da substação poções 2 por outro lado a SCT entende que é necessário verificar se houve responsabilidade da fluente no atraso da implementação dos reforços autorizados pela resolução autorizativa nº 3.619 4.000 de 2013 e 6.203 de 2017 tendo em vista que a implantação desses reforços evitaria a necessidade de remanejamento da linha de transmissão 138 KV funil poções 1 nesse diapasão a SCT recomendou a apuração pela SFE da conduta da fluente no âmbito do processo 48.500 0023 19 2011 26 de instrução das autorizações supracitadas considerando a recomendação da SCT foi solicitado a SFE que informasse se está prevista qualquer ação de fiscalização no âmbito das instalações de que trata o processo em tela ou se está prevista qualquer ação de fiscalização junto ao agente de transmissão afluente transmissão de energia elétrica SA a SFE por seu turno informou que está prevista uma fiscalização em loco no período de 20 a 24 de maio de 2019 cujo objeto será dentre outros apurar as responsabilidades da transmissora afluente no atraso da implementação dos reforços autorizados pelas resoluções autorizativas 3.619 de 2012 4.000 de 2013 e 6.203 de 2017 diante do exposto não entendo cabível atender esta recomendação da SCT por meio de determinação da diretoria da ANEL considerando que há ação de fiscalização prevista junto à fluente passo ao dispositivo diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500 00978 2019 85 voto pela emissão de resolução conforme minuta anexa que autoriza a fluente a realizar os esforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade é o voto em discussão vou primeiro parabenizar a diretora Elisa pela pela forma didática como conduziu a questão é princípio é complexo a gente expressar isso em palavras mas o trabalho que você conduziu de ontem praticamente no final do dia para hoje deixou bem didático e ilustrativa a questão que estamos tratando doutor André quando você sugeriu essa questão de quem vai pagar a solução proposta me veio a cabeça até pedi ali para o Renato imprimir e trouxe aqui para mim e é uma sugestão que a gente tem que ter a nossa e aí doutor André a gente tem as nossas nosso acesso a pesquisa aqui de forma mais fácil mas enfim doutor Renato foi ali imprimir e trouxe a resolução 841 em seu artigo 10 ela traz o seguinte as transmissoras responsáveis por pendências impeditivas de terceiros deverão custear a parcela da RAP da FT ou do grupo FT durante o período do impedimento eu lembrei desse caso porque a gente teve uma discussão bem bem longa num voto que o doutor Rodrigo Limpe trouxe aqui inovando e antecipando os efeitos da 841 né e que me trouxe a refletir se não seria o caso porque a gente pode 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 sim aferir que a gente tem a CHESF que antecede também como causadora temos então a gente teria que apurar teria que apurar se é a CHESF ou se não para que a gente possa atribuir o custo disso porque aí com o dinheiro do consumidor é muito fácil solução com o dinheiro do consumidor é fácil demais todo mundo topa todo mundo concorda porque rateia no todo é pouquinho que é isso 800 mil mas assim eu ia sugerir doutora Elisa não sei eu acho que a gente poderia aprovar mas não deixar certo que nós vamos reconhecer isso como rápido criar um mecanismo de a gente aprova da solução provisória colocado bem colocado pelo doutor Renato é a gente está procurando solução o problema está posto mas que não venhamos já deixar claro que um agente que está dando causa já enxerga isso como uma rápida de um incremento de um ativo enquanto a causa disso está bem bem claro que está a ele relacionado ou está a Chess ou aos dois então eu não sei como é que nós abordaríamos isso doutor Elisa a gente sei lá aprovaríamos a solução proposta e como o reconhecimento de RAP ele é a posteriori no caso desse modelo posto eu acho que a gente trataria isso num processo específico doutor Zayme permita contribuir aqui só por uma questão de prioridades então conforme o que eu coloco depende da apresentação do Renato a linha da EDTE precisa conectar até pela sua importância sistêmica isso não está sobre questão então avançamos para conectar a linha da EDTE para conectar a linha da EDTE temos que fazer esse contorno chamamos contorno na linha da fluente aí a fluente coloca que não tirou a linha dela porque a Chess não fez a substituição a título de condução poderia se aprovar o voto da doutora Elisa da forma como está só sugerindo a inclusão que está até no corpo do texto aqui quando considera a recomendação da STT para que a SFE abra fiscalização já existe a fiscalização e como vai acontecer do dia 20 ao dia 24 de maio em loco em loco certo essa fiscalização aborda a fluente e a Chess ou só a fluente é a fluente é porque no caso não está claro deixa eu tentar só concluindo aqui aí a proposta era seguir do jeito que está seja a obra precisa ser feita nós precisamos resolver o problema então paga-se para a fluente a RAP e abre-se não sei se no âmbito desse processo para a gente avaliar o que já está aberto ou um novo processo para apurar quem deu causa a isso nós temos um regulamento e cobrar esse valor a quem deu causa tem regulamento posto já tem as formas de cobrança e tudo mas aí um esclarecimento sobre o regulamento permita diretor Efraim o regulamento o conceito é exatamente esse quando um agente está com as instalações disponíveis para a operação e foi causado por um terceiro em fatores impeditivos terceiros o terceiro é responsável nesse caso eu não sei se seria possível emitir um termo de liberação até porque a empresa eu entendi que ela não construiu praticamente ainda não iniciou as obras o conceito se aplica mas não o texto da norma não se aplicaria o texto da norma ele tem dificuldade para ser aplicado agora a questão mas aí eu ainda vou eu vou guardando até a sugestão do diretor doutor André se vincula automático olha o que nós estamos aprovando voto pela emissão de resolução conforme nota anexa que autorize a afluente a realizar o reforço nas instalações de transmissão sobre sua responsabilidade isso a priori tem um condão automático de reconhecer rápido correto? sim perfeito a pergunta é se na fiscalização nós teremos como revisitar e imputar esse custo a quem realmente deu causa essa é a pergunta se a gente tem como aprovar de forma é isso essa que é a minha preocupação porque aí a gente não revisita a sua preocupação de quem vai pagar esse custo o fato da gente abrir uma fiscalização contra a afluente ou contra a CHESF ele tem um condão ele tem um rito próprio e vai guardar lá as suas liturgias para aquele caso e vai ter a penalidade mas nunca revisitar a nossa decisão no sentido de reconhecer a RAP essa seria uma situação que eu verdadeiramente não consigo o processo para a fiscalização ele já existe que é o processo das resoluções autorizativas que é isso 48.500.023.19 no âmbito desse processo essas fiscalizações elas vão acontecer e as penalidades acontecerão caso se identifique mas aí aí está perfeito doutora Elisa a grande quando o doutor levantou o doutor André levantou quem vai pagar o custo por isso que eu trouxe a luz a essa a 841 que ela vem com esse conceito e aí a pergunta é a fiscalização ela não tem o condão de aplicação da 841 ela não tem ela vai lá para fez não fez tem a penalidade prevista para aquilo perfeito a 841 o conceito é esse quem está dando causa em que o outro agente está pronto paga ao limite de 10% da RAP aquele custo paga a receita do outro agente exato paga aquele custo que seria essa RAP de 800 mil aí então essa é a pergunta que a gente como seria o desdobramento disso deixa eu tentar concluir um pouco aqui essa resolução 841 ela precedeu a 454 essa 454 durante muito tempo ela tinha uma letra morta que era a letra exatamente de que quem indica quem imputa a não conclusão de uma obra deve ser imputado a ele a responsabilidade por pagar o que aconteceu durante um tempo isso ficou uma letra morta depois houve um esforço conjunto da SFA e SRT no sentido de atribuir as responsabilidades mas aí naquele caso nós tivemos um grande trabalho que foi reconstruir o passado é muito difícil de fazer isso neste caso aí eu tenho duas avaliações a primeira é de dizer que há um trabalho preventivo da SCT e em alguma medida da SFE de identificar olha nós vamos ter um problema aqui porque se nós não fizermos esse desvio o outro não vai se interligar ou seja é um problema que nós já sabemos que vai acontecer então preventivamente eu considero que a solução de fazer o desvio é adequada porque nós estamos evitando uma um litígio lá na frente porque pela leitura direta do artigo décimo aqui a EDTE poderia simplesmente esperar o momento de interligar a obra imputar a responsabilidade para a afluente iria ser cobrada a responsabilidade dela poderia ter algum nível de judicialização ok isso pode ocorrer agora o que eu vejo aqui aí um outro ponto foi falado de envolver a CHESF nesse caso a CHESF para esse caso no âmbito do contrato de concessão ela já teve a pena capital ela não tem mais concessão então eu não sei se caberia ainda alguma fiscalização nesse sentido então eu acredito que se nós aprovarmos a resolução ah tá um outro ponto o exemplo que foi trazido da Matrincham é um exemplo que ele na minha avaliação ele não ficaria muito bem casado aqui porque no caso ali ela atuou proativamente no sentido de fazer um desvio para escoar a geração da usina lá de Telespires eu acho aqui que se a gente eventualmente aprovar como está a empresa vai pedir a receita então eu acho que eu vou dar uma sugestão de efeito prático se os senhores entenderem que é possível a gente aprovaria mas no texto do voto da doutora Elisa abrir o procedimento de apurar não a questão de responsabilidade sobre o foco que a SFE está entrando doutora Elisa mas sobre o condão da 841 a quem deve ser atribuído esse custo eu acho que a gente guardaria a decisão uma proposta adicional o seguinte a obra precisa ser feita há consenso nisso agora é aquilo que o diretor Sandoval ponderava a gente faz e faz o ajuste a custo do consumidor não dá não pode ser assim ou seja é muito fácil resolver problemas então tem responsáveis aqui quando o planejamento traçou não tinha aquela linha se aquela linha está lá tem algum responsável por ela não conheço a história com profundidade estou dependendo aqui do debate disse que a SESF não fez uma subestação que ela era para ter conectado por isso ela não tirou a linha o fato é que a linha está lá a gente precisa conectar a DTE então a proposta de encaminhamento e se a gente também aprova o ato sem estabelecer a RAP a afluente não vai fazer então poderia aprovar com a RAP mas comungando com a sua proposta e abrir processo fiscalizatório aqui para identificar quem deu causa procurador ver se é possível para ver quem deu causa e depois a gente correr atrás desse recurso para ser devolvido ao condomínio se pudesse encaminhar assim seria fantástico eu acho que fica ótimo eu estava antes de concluir a minha fala quero dizer o seguinte eu acho que a necessidade da obra está bem pontuada está bem qualificada não tenho dúvidas nenhuma que ela tem que ser feita eu iria até um pouco também no sentido de fazer uma proposição de dizer que nós determinaríamos que fosse feita a obra e que a responsabilidade pelo pagamento ocorreria após a apuração da área de fiscalização mas aí não se faz a obra do que o senhor não faz é uma determinação da diretoria da ANEL mas você determina imputa um ônus ou agente sem receita mas hoje ele vai fazer também com a receita receber depois então mas aí ele tem a garantia que ele vai receber exato e num processo de fiscalização que eventualmente ocorra e não identifique culpa do agente ele não vai precisar ele não vai precisar ele não vai precisar exatamente eu acho que a sugestão é assim doutora Elisa deixou brilhantemente a necessidade da obra isso é fato ninguém está discutindo acho que a discussão que está na mesa aqui é a quem aloca-se o custo disso né e outra e vamos separar uma coisa separa a questão do ativo o ativo independente de quem é detentor da concessão ou não ele tem que ter remuneração então a gente autoriza porque esse ativo vai ter que ser remunerado quem vai pagar que seja o concessionário que está lá ou que seja o outro que se apure o que eu estou colocando assim é conceitos não adianta a gente achar que o ativo não tem que ser remunerado ele tem que ser remunerado a questão é quem vai pagar então talvez doutor André essa sugestão de que a gente aprova e cria o ambiente de buscar o pagador eu acho que a gente pode criar aqui uma determinação no âmbito do processo fiscalizatório assim como sugeriu o doutor André é avaliar a possibilidade de confirmando a causa pela fluente de uma forma de a gente dela devolver essa essa quantia investida é não podemos apontar quem é porque vai depender da fiscalização é que é que se abre um processo para identificar quem deu causa e depois cobrar esse valor de quem deu causa é porque o custo ele é um pouco maior olha o que que o olha o que fica a dúvida doutora esse processo é só para fluente pelos atrasos ou a gente pode estendê-lo para identificar quem deu causa esses processos essas resoluções autorizativas que fizeram que proporcionaram a realização daqueles reforços que não foram feitos pela fluente devido segundo a fluente ao atraso da Chess então existe uma uma fiscalização para verificar se se a conduta da fluente nesse nesse não cumprimento das resoluções autorizativas no âmbito desse processo 2319 acontece que eu estou com com dúvidas sobre o encaminhamento que estamos pensando em propor porque se eu estou entendendo a gente está considerando que essa obra não foi prevista no planejamento o que está se desenhando é o encaminhamento de essa RAP não ser alocada ao consumidor o processo de fiscalização que está em execução que vai sem execução é o atraso da obra a empresa está atrasada ou não vai receber as penalidades conforme a 63 não tem previsão de pagar RAP de um outro empreendimento e até a resolução que fala do termo de liberação por impedimento de terceiros é a RAP daquele agente daquele agente que fez a obra daquele empreendimento é isso que eu estou falando é inverso nesse caso é uma obra adicional é a diamantina no caso você pagaria a RAP da diamantina isso exato nesse caso não é uma obra adicional que surgiu em função de um atraso e que teria que ser remunerada por um terceiro causador que gerou a necessidade da obra não é a aplicação direta da norma exato eu não estou totalmente confortável veja a gente a proposta aqui no dispositivo não é aplicar norma 8.4 não qual que é a norma determinar que o responsável pelo atraso vai pagar essa receita não é o seguinte o dispositivo é acompanhar a proposição original da doutora Elisa isso vai ser rateado na RAP em última instância pago pelo consumidor e abrir processo específico para identificar quem deu causa e possíveis ações para reaver esse recurso de quem deu causa essa que é a proposição não está muito claro talvez eu não me meto no debate da diretoria mas parece que alguns diretores sentiram necessidade eu acho que o encaminhamento da doutora Elisa ele está perfeito desde que se faça a ressalva de que a ANEL vai refletir sobre a tomada de ações civis seja no âmbito administrativo ou mesmo no âmbito judicial para reaver esse montante esse valor dessa obra que se tornou necessária em razão do atraso que salvo engano pelo que o Renato falou que é da ordem de 800 mil reais seja um valor pequeno mas que tem que ser tem que ser buscado em relação a quem deu causa o que é que vai ser analisado nesse processo não só o aspecto punitivo mas o aspecto civil também sancionatório do ponto de vista civil e o que é que vai ser analisado se na matriz de risco do transmissor que deu causa se ele foi identificado se isso está assumido pelo transmissor se não estiver assumido pelo transmissor infelizmente vai ter que continuar alocado na RAP no consumidor se não aí vai ter que haver uma devolução seja por determinação da ANEL seja por determinação do judiciário então a princípio seria na RAP caso identifique nesse processo isso aqui tentaria de alguma forma administrativamente ou judicialmente reaver esse dinheiro em prol de restituir os consumidores que pagaram a RAP a proposição é essa já está claro que no texto vai ser pago pela RAP e aí seria o encaminhamento decorrente que era a gente tomar as medidas cavíveis para identificar quem deu atraso e se possível reaver esse recurso para devolver ao consumidor só uma dúvida não sei se o Renato sabe fácil qual que é o período de construção dessa período de execução dessa obra previsto o período previsto é de seis meses seis meses para fazer o remanejamento para fazer o remanejamento foi o que a Fluente apresentou como cronograma de implantação do desvio isso atende o cronograma da Diamantina é apertado mas atende a previsão de entrada da Diamantina no final do ano novembro então assim a gente está muito apertado de cronograma entendi perfeito obrigado só uma última questão adicional é que é comum é comum quando em algumas circunstâncias exatamente na dinâmica das obras que uma determinada empresa identifica que ela em função de um atraso de uma implantação dela ela mesmo toma algumas providências no sentido de não ser penalizada administrativamente olha eu tenho essa minha obrigação estou atrasado vou correr aqui fazer alguma coisa para não impedir que a obra determinativa entre em curso então de fato é de se estranhar que esse reforço na realidade essa obra que a empresa está fazendo não veio indicada pelo planejamento essa é uma obra que tem que ser feita em função do próprio atraso dela para viabilizar a instalação de outra é estranho que seja tenha que ser remunerado também concordo com o conceito na verdade a gente precisa guardar o resultado da fiscalização para saber se de fato ela deu causa a esse atraso esse é o ponto principal bem pontuado doutora Elisa a gente tem que identificar uma suspeita aqui então não podemos apontar se houve atraso se quem deu causa mas acho que vale uma fiscalização para averiguar e contextualizar todas essas questões e aqui a gente tem a gente tem um trade off a gente precisa resolver num curto prazo para que a gente não atrase obras importantes para o sistema e como a gente aloca esse custo o grande problema do setor elétrico que é o problema de alocação mas acho que essa discussão foi muito proveitosa se vocês concordarem então eu posso fazer na seguinte forma a gente emite a resolução conforme está endereçado pelo voto e colocam outro item que no âmbito do processo de fiscalização identificado identificada a falha da afluente que se dê processo administrativo ou judicial para que ocorra a devolução dessa RAP só fazer uma proposição adicional em vez de a gente pontuar a afluente é que nesse processo de fiscalização se apure quem deu causa a necessidade dessa obra e que uma vez identificada a gente tome as providências conforme colocado administrativo e judicial esse processo não necessariamente vai ser o mesmo processo em andamento na afluente é um outro processo de apuração do responsável causador pelo atraso então do jeito que você está falando tem uma tem uma tem uma novidade adicional que conforme proposto era dentro do processo da afluente então você está propondo abrir novo processo com esse fim eu não sei nem se talvez a SRT poderia participar como ela ato de ofício o doutor Limpe se tu está apurando a afluente a afluente atribui como excludente que foi CHESF você vai analisar tudo vamos ver que o superintendente de fiscalização a melhor conduta se faz dentro desse processo ou em processo novo é só com relação a um ponto que é só complementar assim até dentro da gravidade do caso assim da urgência da questão a nossa fiscalização ela vai ser altamente tempestiva então no próximo mês já vai estar ocorrendo a sua fiscalizadora até para ter uma resposta rápida e não atrapalhar o cronograma da diamantina é claro que vamos ter um produto eventualmente de processo punitivo uma sanção pecuniária em uma ou mais transmissoras mas também podemos ter subsídios para que tenha outros desdobramentos que não necessariamente nós da fiscalização podemos atuar mas às vezes subsidiar SCT ou SRT com um monte de processo nessa questão de ressarcimento entendeu não vamos lá já com questão de processo punitivo vamos coletar informações para subsidiar as melhores decisões de vocês então pelo que eu estou entendendo é a proposição original da relatora dentro do processo está fluente se faça essa análise não, não André é em outro processo eu entendi o contrário a fiscalização vai fornecer subsídios para que esse outro processo essa outra análise envolvendo SCT e SRT e SFE também vai fazer essa proposição ou seja então é abrir processo específico já como colocou aqui é que foi dentro desse processo da afluente que será avaliado as condutas daí será interpretado as ações a serem tomadas então vou fazer uma pergunta objetiva para a fiscalização o que é que é mais adequado atua dentro do processo da afluente e depois vê as ações a serem tomadas ou abre já um processo de fiscalização específico para apurar quem deu causa ou atraso primeiro que assim que a gente vai ter que não vamos atuar necessariamente só em cima da afluente temos que virar a questão também de uma conduta da excesso isso não estou com o que ela ter geral não estou já direcionando em qual concessionária a gente vai atuar mas tem que ter um processo da afluente aberto perfeito então diante da abrangência da questão é melhor abrir outro processo certamente ok então está respondido se tiver algum concessionário envolvido mesmo que não resulte em nada tem outros agentes não é só afluente aquele processo específico da afluente então doutora Elisa a proposição é instaurar novo processo para fazer essas averiguações é isso né tá ok para identificar então diante do exposto considerando o que consta do processo 48.500.000.978.2019 voto por emitir resolução conforme minuta anexa que autoriza a afluente a realizar os reforços nas instalações de transmissão sobre sua responsabilidade e determinar que se instaure o processo para identificar os responsáveis pelo atraso é isso? a gente colocaria aqui a questão das sanções administrativas a gente trabalha o texto com a procuradoria mas a ideia é identificar quem deu causa a necessidade dessa obra e que se tome as devidas providências né de apuração de responsabilidade pela necessidade da obra né exato ok ok aí a gente afere aqui com a melhor forma de expor o texto então em votação acompanha a relatora voto com a relatora também voto com a relatora também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela emissão de resolução conforme minuta anexa que autoriza a afluente a realizar os reforços nas instalações de transmissão sobre responsabilidade e decidiu também instaurar processo administrativo para apurar quem deu causa a necessidade desses custos e tomar as devidas ações para reaver esses valores essa redação será aprimorada com pela gabinete da relatora mas a a ideia é essa aí na próxima reunião quando for aprovar a ata a gente traz o texto final ajustado próximo item item 1 da pauta processo 48.500 0.00 27.2019 traço 14 assunto aprovação do edital do leilão de geração número 1 de 2019 denominado leilão para suprimento a boa vista e localidades conectadas de 2019 destinado a aquisição de energia e potência elétrica de agente vendedor disponibilizado por meio de solução de suprimento para atendimento ao mercado consumidor do estado de Roraima nos termos da portaria número 512 barra 2018 emitida pelo ministério de minas e energia MME diretor relator sandoval de Araújo feita ao Zaneto informe que há um pedido de sustentação oral para este item mediante a portaria MME 512 de 21 de dezembro de 2018 alterada posteriormente pela portaria 134 de 13 de fevereiro de 2019 o ministério de minas e energia estabeleceu as diretrizes gerais para a realização direta ou indiretamente pela anel do leilão para aquisição de energia e potência elétrica de agente vendedor disponibilizadas por meio de soluções de suprimento para atendimento ao mercado consumidor do estado de Roraima denominado leilão para suprimento a boa vista e localidades conectadas de 2019 pela portaria MME 131 de 13 de fevereiro de 2019 o operador nacional do sistema elétrico foi incumbido de realizar nos sistemas isolados de boa vista e localidades conectadas a previsão de carga a programação de operação a coordenação da operação em tempo real o despacho centralizado da geração e a avaliação da operação em 26 de fevereiro de 2019 a diretoria deliberou pela instauração instauração da audiência pública 7 de 2019 por intercâmbio documental no período de 27 de fevereiro a 29 de março de 2019 com o objetivo de colher subsídios e contribuições para o aperfeiçoamento da proposta do edital e respectivos anexos do leilão 1 de 2019 denominado leilão para suprimento a boa vista e localidades conectadas de 2019 por meio da portaria MME 145 de 27 de fevereiro de 2019 o MME estabeleceu as diretrizes de sistemática a serem aplicadas no leilão para suprimento a boa vista e localidades conectadas de 2019 em 17 de abril de 2019 a procuradoria federal da ANEL exaurou o parecer número 191 abre aspas concluindo que o edital está de acordo com as regras estabelecidas na legislação de regência e com os padrões adotados pela ANEL opinando pelo prosseguimento do procedimento licitatório referente ao leilão 1 de 2019 as contribuições oferecidas por agentes e instituições no âmbito da AP 7 de 19 foram analisadas por meio da nota técnica 6 de 18 de abril de 2019 e por meio do ofício 93 de 2019 de 22 de abril a secretaria executiva do MME informou os seguintes parâmetros a serem aplicados ao leilão para suprimento a boa vista e localidades conectadas de 2019 para o produto energia 409 reais por MWh produto potência subproduto gás e renováveis 754 reais por MWh produto potência subproduto demais fontes mil reais e 78 mil e 78 reais por MWh hora é o relatório sustentação oral do representante da empresa Casa dos Ventos senhor Paulo Dritte Pedro de Cris bom bom dia a todos diretor-geral André Beptoni doutor Efraim doutor Sandoval doutor Rodrigo diretora Elisa doutor Ramalho e doutor Marx bom dia primeiro eu gostaria de saudá-los e parabenizá-los pelo trabalho que os senhores têm feito frente a Anel essa diretoria que se caracteriza por ser jovem dedicada e também a despeito disso ser muito competente parabéns e reservar um parabéns também a doutora Elisa pelo seu dia quando a gente olha lá o preço de referência nós olhamos o preço de referência do leilão a gente tem várias variáveis ali tem o custo de combustível tem o custo fixo tem o fator de inflexibilidade tem o fator alfa que penaliza essa inflexibilidade mas não está explícito lá a questão de uma variável de percepção de risco do empreendedor e foi pensando nisso nessa questão da nossa percepção de risco e dos outros empreendedores com que a gente tem contato que a gente fez nós fizemos algumas algumas sugestões de alteração e levantamos alguns problemas seja no âmbito da consulta da audiência pública número 7 de 2019 seja em reuniões aqui presencial uma reunião presencial aqui na ANEL e alguns desses pontos que a gente levantou e gostaria de ressaltar e registrar nesse momento dizem respeito a questão desse risco que a gente está percebendo o primeiro que eu gostaria não vou não vou fazer listar todos mas vou listar apenas alguns que a gente acha bastante importantes e mais importantes o primeiro deles diz respeito ao enquadramento no REIT esse enquadramento geralmente consta aqui dos editais de leilão a menos 4 a menos 6 que pese que o motivo de não constar nesse leilão é a questão de quem edita a outorga quem dá a outorga anel ou ministério mas nós sentimos essa falta e nos preocupou por dois motivos que nós trouxemos isso o primeiro motivo diz respeito ao tempo que nós temos para implementar esses projetos nós temos basicamente dois anos nós temos que entrar em operação lá em junho de 2020 e realmente os prazos são bastante curtos para que a gente ganhe o leilão e construa as instalações de geração então isso nos preocupa e nós trouxemos a nossa preocupação de que esse procedimento de enquadramento no RAID tem que ser rápido outra questão que nós trouxemos em relação ao RAID diz respeito à inexistência explícita de possibilidade de enquadramento para os sistemas isolados se a gente for lá na resolução 318 do ministério na portaria 318 do ministério a gente vai ver que lá nós temos a possibilidade de enquadramento para empreendimentos do ACL e também para os empreendimentos do ACR e não fala em sistemas isolados que pese a possibilidade de nós fazermos um exercício hermenêutico enquadrar esses empreendimentos esses empreendimentos dos sistemas isolados como regulados porque são precedidos de licitação e tudo mais nós não sabemos qual vai ser sem ter essa previsão expressa qual vai ser a reação do ministério da economia se eles vão realmente possibilitar esse enquadramento no RAID ou não então por isso nós viemos aqui a ANEL fomos ao ministério pedindo que fosse editada uma portaria para que nós eliminássemos essa insegurança jurídica desse quadro desse cenário de enquadramento no RAID esse foi o nosso primeiro aspecto que nós trouxemos o segundo aspecto que nós reputamos importante também diz respeito ao enquadramento como empreendimentos prioritários que também não consta do leilão e nesse caso do enquadramento nos empreendimentos prioritários é um pouco diferente do RAID porque no nosso entendimento jurídico nós pensamos que há possibilidade de enquadrar sem problema esses empreendimentos dos sistemas isolados como prioritários mas nos preocupa a questão do prazo novamente aqui da questão de termos o enquadramento lá pelo ministério e as autórgues aqui pela ANEL e como isso vai se comunicar se isso vai causar algum atraso ou não e por isso o nosso apelo na ocasião que nós tivemos aqui no sentido de que a ANEL interagisse com o MME para que nós não tivéssemos obstáculos e que ocasionassem atrasos importantes nos empreendimentos que forem vencedores do leilão e por fim a nossa última preocupação que não é exatamente uma preocupação originária mas é uma preocupação por reflexão porque nas nossas conversas que nós temos tido para possibilitar a implantação desses empreendimentos lá em Roraima caso a gente venha se sagrar vencedores nós temos visto a preocupação na verdade dos financiadores dos bancos e todos eles com quem a gente vem conversando eles colocam essa preocupação que é a questão da concentração do risco de pagamento em uma única distribuidora então paralelo no ACR nós temos um pool de distribuidoras em que a gente consegue pulverizar esse risco e lá nós temos uma única distribuidora em que esse risco é concentrado e talvez seja agravado agora pela assunção recente da concessão de distribuição lá pelo empreendedor local então assim nós gostaríamos de registrar a nossa preocupação e fazer o nosso apelo para o aprimoramento desses mecanismos de garantia que nós temos aqui apesar de nós termos ali três contratos de o CCG a sessão de CDBs e a sessão de créditos de reembolso da CCC que garante 80% do valor adivindo da CCC para pagamento dos vendedores nós achamos importante então registrar essa preocupação e fazer um apelo para que esses mecanismos sejam aprimorados aí no âmbito desse leilão e dos próximos também nós entendemos que o tempo urge nós temos pouco tempo para fazer eventualmente novos mecanismos mas talvez pequenos ajustes talvez sejam possíveis e é nesse sentido o nosso apelo porque como eu falei antes apesar de não estar explícito no preço de referência que é o que determina o preço de lance no leilão a percepção do risco acaba sendo uma das variáveis mais importantes dessa dessa fórmula que está implícita ali nas outras nas outras variáveis ok muito obrigado procuradoria bom conforme já ressaltou o diretor relatou a procuradoria se manifestou por meio do parecer 191 de 2019 e concluiu que o edital está em conformidade com os editantes legais e que o certame pode prosseguir em relação às questões que foram levantadas aqui na sustentação oral o primeiro ponto quanto a enquadramento rede realmente não me parece ser essa questão não foi enfrentada do parecer mas não me parece ser uma questão que deva ser endereçada no edital do leilão uma questão que depende de portaria então são outros instrumentos e aqui a gente só está tratando dessa questão da aprovação do edital do leilão em relação ao segundo ponto eu não confesso que eu não saberia dizer com certeza se a gente tem ou não essa pergunta eu tive de colocar no edital do leilão se esse projeto é prioritário mas eu desconfio que também não seja matéria de edital e talvez o Romário possa esclarecer melhor em relação ao terceiro ponto eu acho que é uma questão mais discricionária de aperfeiçoamento do modelo do edital então não é uma questão propriamente jurídica então sendo assim a procuradoria reitera os tempos aparecerem em 1991 e opina pela aprovação do edital e prosseguimento acertando bem senhor Pedro de triste muito obrigado pelas contribuições fui informado pela secretaria executiva de leilões que houve reunião com a com a casa dos ventos e alguns ou quase todas as contribuições foram detidamente analisadas algumas delas a grande maioria foram acatadas é o que nós vamos escorrer aqui ao longo do voto da fundamentação principais diretrizes do MME conforme as disposições da portaria 512 de 2018 alterada pela portaria 134 de 2019 o leilão para suprimento a boa vista e localidades conectadas observará as seguintes diretrizes primeira será realizada no dia 31 de maio com participação de quaisquer fontes será utilizado como critério de classificação a capacidade remanescente de escoamento no sistema de distribuição necessidade de submissão da solução de suprimento à empresa de pesquisa energética a EPE para fins de cadastramento e habilitação técnica para participar do certame entender as soluções de suprimento deverão ser enquadradas nos seguintes produtos para fim de participação do certame primeiro produto produto potência solução de suprimento caracterizada pela capacidade de modulação da carga com flexibilidade para operação variável cujo compromisso de entrega consiste em disponibilidade de potência megawatts e a respectiva energia gerada associada megawatt hora nos montantes em que for chamada a operar sendo risco do agente a incerteza de despacho da solução de suprimento do produto energia solução de suprimento de fonte energética primária exclusivamente renovável cujo compromisso de entrega consiste na produção anual de energia megawatt hora início de suprimento previsto para 28 de junho de 2021 item F serão negociados contratos de comercialização de energia nos ambientes no ambiente de sistemas isolados diferenciados por tipo de produto e fonte primária de energia com prazo de vigência conforme disposto na tabela 1 produto potência gás natural ou renovável ou composição destas 15 anos prazo de vigência do contrato potência quaisquer outras fontes desde que não seja gás natural ou renovável limitada a 7 anos energia exclusivamente renovável pelo período de 15 anos item G possibilidade de declaração de inflexibilidade de geração anual limitada a 50% para a solução de suprimento cadastrada no produto potência cuja fonte primária de energia seja gás natural ou renovável possibilidade da solução de suprimento cadastrada no produto potência dispor de capacidade instalada suplementar desde que seja de fonte renovável a qual não seja considerada para fins de verificação do compromisso de entrega de potência e nem na classificação de lances com base na margem de escoamento da transmissão item i não será habilitada tecnicamente pela EPE a solução de suprimento que primeiro não atender as diretrizes definidas na portaria 67 de 2018 do ministério de minas e energia item dois não atender as instruções técnicas definidas pela EPE disponibilizadas junto ao site da empresa e por fim cujo barramento escolhido tenha capacidade remanescente para escoamento de geração inferior à potência nominal da usina 12 empreendimentos cadastrados para participação e habilitação técnica pela EPE a EPE registrou o cadastramento de 156 projetos de solução de suprimento sendo 79 para o produto potência totalizando 4.761 megawatts de capacidade instalada e 77 para o produto energia com 1.245 megawatts de potência quanto às fontes dessas soluções de suprimento verifica-se a presença de solar fotovoltaica eólica galho natural óleo combustível óleo diesel biomassa biodiesel biogás com participação de projetos que contam com armazenamento de energia em baterias assim como soluções híbridas em que há mais de uma fonte energética as fichas de dados e demais documentos serão examinados no processo de habilitação técnica que antecede a realização do certame da análise das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública 7 de 2019 no curso da audiência pública 7 foram recebidas sugestões de aprimoramentos da minuta de edital e seus anexos por parte de 18 agentes ou instituições dentre elas a abeólica abrace absolar apine atria finance casa dos ventos aqui presente ccee enerplan eneva excelência energia consultor energética consultoria florida clean power gm gestão engenharia lacl cam mercúrio partners on corp pss investimentos e participações termo norte energia e veg no total foram encaminhadas 130 contribuições das quais 49 referentes ao corpo do edital e 81 relativas aos seus anexos principalmente relacionadas às minutas dos contratos as contribuições e as correspondências justificativas para seu acolhimento ou não estão descritas no relatório de análise de contribuições anexo a nota técnica 6 de 2019 dentre as contribuições acolhidas parcial ou totalmente em face de sua relevância para o aprimoramento do corpo do edital com as quais estou de acordo destacam-se a primeira a inserção de requisito de habilitação para que a vendedora comprove diretamente ou por meio de sua controladora subsidiária ou subcontratada experiência anterior no Brasil ou exterior na implantação de central geradora similar tal como ocorre nos leilões de energia nova a inclusão como anexos do edital de formulários de requerimento para enquadramento no REID e como projeto prioritário a serem remetidos posteriormente ao Ministério de Minas e Energia decorrido o processo de habilitação das vendedoras a ampliação do prazo de apresentação do licenciamento ambiental da solução de suprimento que passou de 90 dias para 180 dias após a outorga de autorização dos empreendimentos tendo presente diretriz específica constante da portaria 512 de 2018 e considerando a data de início de suprimento fixada para 28 de junho de 2021 a especificação no edital do compartilhamento de ganhos devido a redução de custos de operação em caso de inserção de equipamento de geração de fonte renovável exclusivamente para a solução de suprimento do produto potência em momento posterior à celebração do contrato de comercialização na proporção de 70% para a vendedora e 30% para a compradora conforme praticado em outros leilões de geração para atendimento a sistemas isolados quanto às demais sugestões encaminhadas na audiência pública relativos ao corpo do edital a secretaria executiva de leilões informa que se referem basicamente a adequações textuais ou alterações tópicas que não serão discutidas no presente relatório dos contratos de comercialização de energia elétrica e potência nos sistemas isolados no tocante às minutas dos contratos foram apresentadas diversas contribuições relativas ao contrato de cessão de créditos de reembolso de CCC e vinculação de receitas uma das cinco modalidades de garantias do contrato de comercialização especialmente quanto à cobertura de 100% do documento de cobrança mensal conforme destacado pela CEL a CCC cobre a diferença entre o custo total de geração de energia consumida em determinado sistema isolado e o custo médio de energia comercializada no ACR do sistema interligado nacional nos termos da lei 12.108 11 de 2009 em face dessa regra geral de cobertura pela CCC o custeio da compra de energia nos sistemas isolados é necessariamente repartido em duas parcelas sendo uma delas via tarifa dos consumidores finais 20% em média e a outra por meio da conta de combustíveis fósseis CCC 80% em média razão porque não há como acolher a sugestão de aumento do limite da modalidade de cessão de créditos de CCC para 100% do valor do documento mensal de cobrança de todo modo sensível ao argumento de que esse contrato de cessão de créditos de CCC é sem dúvida alguma o mais importante dos instrumentos garantidores do contrato de suprimento dos sistemas isolados com a vantagem em relação a outras modalidades de que ele não acarreta custo de transação para as partes inseriu-se dispositivo no contrato estabelecendo que a aceitação pela compradora dessa modalidade ela é obrigatória caso a vendedora escolha esse instrumento como uma das garantias do contrato permanecendo ainda a necessidade de acordo entre as partes para o ajustamento de outras formas de garantia ainda com relação às minutas dos contratos de suprimentos dos sistemas isolados para o produto potência foram acrescidas disposições para esclarecer que não será devido ao vendedor a cada ano de suprimento período de manutenção programada que o isente de obrigação de entrega consequentemente na ocorrência de indisponibilidade da usina em montante que afete o correspondente compromisso de entrega ensejará a aplicação das penalidades dispostas no contrato devendo o gerador considerar essas premissas em seu lance no leilão isso porque conforme ressaltado na nota técnica 6 de 2019 da Secretaria Executiva de Leilões para o produto potência o compromisso de entrega já considera as indisponibilidades forçadas e programadas sendo pois franqueadas ao vendedor a cada hora essas indisponibilidades declaradas a EPE por ocasião da habilitação técnica passa a leitura do dispositivo que é diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.00027 de 2019 voto por aprovar o edital e respectivos anexos do leilão de geração 1 de 2019 denominado leilão para suprimento a boa vista e localidades conectadas de 2019 o qual se destina a aquisição de energia e potência elétrica de agente vendedor por meio de soluções de suprimento de quaisquer fontes com início de suprimento em 28 de junho de 2021 e por fim publicar o correspondente aviso de convocação nos termos da minuta anexa é o voto em discussão em votação só ponderar uma colocação feita pela na sustentação oral é de triste né de triste e guarda guarida com o que nós já viemos adotando nessa casa o primeiro ponto que eu vou colocar e aí é uma pergunta que eu fiz aqui para o doutor Sandoval é se a fatura será pago direto pela distribuidora os 100% e será ressarcido pela câmara correto? Nos procedimentos de CCC das designadas em que a gente teve o leilão um ponto inaugural dessa casa naquela época doutor André foi para eliminar risco e para atrair e o o processo de licitação das obras de subrogação da CCC terem mais atratividade a insegurança era com essas distribuidoras principalmente por estarem designadas e por uma questão do fluxo de caixa ser algo que contamina muito e naquele momento a agência começou a primeira inovação com relação a CCC ela atribuiu o pagamento das obras direto pela câmara de comercialização ou seja as distribuidoras realizam as obras acompanham recebem nota fiscal encaminha aqui para a SRG a SRG dá um atesto encaminha para a câmara de comercialização e paga o que a gente evitou com isso naquela época nós evitamos a insegurança do mercado com relação aos recebíveis fato segundo ponto primeiro esse foi o primeiro passo que nós demos a essa questão de CCC essa burocracia que existe outro passo Roraima estava vivenciando um modelo em que a distribuidora em que pese a gente falar algo em torno de 4 milhões de óleo diesel lá doutor Eduardo a gente está falando em média 120 milhões de óleo diesel mês a distribuidora olhou para a gente e falou o seguinte meu caixa não é suficiente para pagar isso até porque a gente está falando num caixa da distribuidora inferior a uma necessidade de pagamento de óleo diesel nessa ordem por mês aí nós fomos lá junto com a câmara de comercialização e flexibilizamos para uma semana correto doutor André no sentido de operacionalização do caixa da CCC com essas supridoras serem na casa de uma semana diferente do rito previsto que leva em média algo em torno de 65 dias entre o agente entrar com a fatura na distribuidora e a distribuidora efetivamente ver o dinheiro da CCC isso existe um custo financeiro associado isso aí a gente às vezes muitas das vezes nós enxergamos o dinheiro da CCC enxergamos ele sem um custo financeiro isso tem um custo financeiro associado muito grande porque a gente está falando em valores altíssimos e quando a gente vê aqui o representante da casa de ventas trazendo isso e nas contribuições em sua maioria também trouxe isso doutor Sandoval eu penso o seguinte a gente vai estar falando num pagamento que supera numa fatura doutor André que supera o faturamento local da distribuidora posso estar equivocado mas eu tenho quase certeza porque o faturamento da Roraima Energia não é superior a 120 milhões a 100 milhões eu creio que deve ser na casa de uns 70 milhões no máximo e a fatura dessa energia com certeza será superior a isso e se a gente já sabe que 70% é coberto pela CCC e 30% pela distribuidora qual a razão da gente não fazer esse pagamento direto via CCC e mitigar esse risco colocado a gente só está falando de processo burocrático a gente não está falando de nada que não seja burocracia a gente está falando em a distribuidora receber a fatura atestou que recebeu energia ficar com seus 30% e matricular o resto na câmara de comercialização e ela paga porque ela já vai fazer isso a questão é que você tira risco você tira risco e quero aqui dizer os empreendedores quando vão para esses leilões eles trazem esse risco associado ao seu custo isso vai para o bolso do consumidor ou pela forma de remuneração de tarifa ou por via da própria CCC porque ele também computa o risco de atraso de uma distribuidora e a gente sabe da sensibilidade que é uma concessão que acabou de ser leiloada em Roraima então nós deixarmos toda essa fatura dentro de Roraima dentro da distribuidora de Roraima me traz uma certa preocupação então eu como sugestão eu traria doutor Sandoval no sentido de uma aprimorar o nosso edital o que não mexe em poder de mérito em nada só mexe num dispositivo que nós já temos aplicado aqui dentro dessa casa e que nós já concedemos para Roraima a questão semanal então que nós venhamos a aplicar ao mesmo regramento posto para a questão das linhas que foram subrogadas que esses 70% que não é de responsável da distribuidora seja pago diretamente pela Câmara de Comercialização da Conta CCC é fácil de operar doutor André e isso com certeza um passinho pequeno que a gente conversa com a doutora Elisa lá nas tarifas é um passinho pequeno que nós vamos estar dando mas que trará um efeito consumidor muito grande e eu não tenho dúvida até para a atratividade dos leilões os empreendedores estando calçado numa Câmara de Comercialização a atratividade é muito maior para a gente obter aí quem sabe deságios muito vantajosos aí para os consumidores do Brasil que vão pagar esses 70% e de Roraima que vai pagar esses 30% então seria essa minha sugestão em que eu trago para o golejado é doutor Efraim acho que as suas ponderações são muito pertinentes a sua atitude de encaminhamento essa dinâmica do pagamento do aconso do edital é isso que eu estava pensando aqui se a gente primeiro primeiro os valores só para corrigir diretor Efraim é 80-20 a proporção 20 a proporção 80-20 então assim a primeira pergunta que eu até falaria faria aqui para o secretário executivo é se essa operacionalização não necessariamente nós precisaríamos aprovar agora ou se poderia ser publicado como fato relevante caso assim concordássemos com esse encaminhamento essa é uma primeira pergunta um encaminhamento importante quer me parecer que não que isso é o fluxo de pagamento eu entendo que teria que ver se precisa de atuação do ministério ou é só da ANEL e a gente poderia fazer por decisão interna agora era importante que isso saísse antes do dia do leilão até porque isso vai repercutir nos lances tendo em vista que a segurança não há dúvida que é muito maior você recebendo o CCC e complementando pela Roraima que pode desonerar os lances ou seja o risco que a gente tira do processo procuradoria pode me corrigir mas por tudo que a gente analisou de CCC a competência da conta é da ANEL esse critério então assim se nós publicarmos como nota de esclarecimento ou como fato relevante conforme o doutor Sandoval está colocando e isso vincula o edital e possibilitará os agentes ofertarem lance retirando esse risco das suas planilhas acho que isso aí seria a sugestão seria fantástica a proposta todos concordam uma proposta que traz solidez e se introduz mais segurança para o processo eu assim eu não tenho 100% de segurança mas se eu fosse ousar dar um encaminhamento agora eu entendo que essa decisão é da alçada única e exclusivamente da ANEL e não precisa estar no edital é o fluxo de pagamento isso assim foi feito o senhor bem lembrou agora com o pagamento do diesel que a gente antecipou para semanal foi um ato nosso não precisou de nenhum ato transcende essa casa a única parte boa de constar no edital é que todos os empreendedores já vão seguros para o processo igual ficou mas isso a gente alcançaria como fato relevante exato como fato relevante uma competência da ANEL mesmo no edital como fato relevante como nota de esclarecimento dizer que o pagamento a ANEL deliberará pelo pagamento direto pela câmara de comercialização é uma proposição de encaminhamento a gente seguiria aqui com o edital e em paralelo a gente capitanearia todas as tratativas para que antes da execução do leilão a gente soltasse um fato relevante com esse comando eu queria pedir a opinião do secretário executivo e leilões do doutor Romário só para a gente assim ter como essa sugestão do diretor Efraim ela foi colocada agora de fato eu não tenho todos os elementos necessários para dar um encaminhamento mais seguro bom dia a todos senhores diretores senhora diretora bom acho que em primeiro lugar dizer que a despeito da deliberação que está ocorrendo hoje nós estamos considerando a publicação efetiva do edital na próxima sexta-feira porque a gente tem que observar o prazo mínimo legal de 30 dias de antecedência desta agora desta agora desta agora então eventualmente algum ajuste nessas condições a gente teria ainda tempo hábil qual a questão Romário o leilão está marcado para o dia 31 de maio o edital tem que ser publicado com 30 dias de antecedência isso daria a próxima reunião de diretoria dia 30 porque tem que ser sexta não é porque na próxima reunião de diretoria daria 29 dias porque a regra de contagem de prazo é o primeiro dia útil após a publicação como a gente tem inclusive o feriado de primeiro de maio a gente teria 29 dias exatamente por isso é que poderia publicar dia 29 segunda-feira poderia publicar o edital segunda-feira poderíamos poderíamos então nós temos até sexta-feira para dirimir isso isso então a sugestão do diretor Efraim ela tem todo mérito eu só queria lembrar o seguinte é que em função das contribuições nessa audiência pública em relação a essas questões aqui da garantia dessas preocupações inclusive com o próprio fluxo de pagamento com a redução do prazo de pagamento então foram adotadas aqui uma série de medidas no sentido de acolher ainda que parcialmente várias dessas contribuições uma delas o diretor Sandoval pôde mencionar e destacar aí do voto que no caso quer dizer o principal instrumento de garantia para esses contratos nos sistemas isolados isso que foi desenhado especificamente para os sistemas isolados é a seção de créditos de CCC então no caso do vendedor que é o gerador ele optar por esta modalidade ela se torna irrecusável para o comprador e nós temos a resolução normativa 801 de 2017 que é a que trata do reembolso preliminar então com uma substancial redução nos prazos de processamento da CCC que se aplica a esses leilões nos sistemas isolados e no caso de uma eventual inadimplência do comprador então sendo utilizado o instrumento da seção de crédito de CCC e isso permite já o pagamento direto ao próprio gerador quer dizer então há um conjunto de situações que já militam na linha realmente de criar condições realmente mais atrativas mas a gente acho que tem aí mais alguns dias para a gente aprimorar e reforçar talvez nessa linha que o diretor Efraim coloca porque este contrato ele terá que ter garantia porque essa é uma exigência da lei 12.111 quer dizer então o fato de um eventual comando no sentido de autorizar o pagamento direto não exime a necessidade de haver uma garantia agora Romário só uma apoderação essas considerações não precisam fazer parte do edital da forma do pagamento não precisa estar no texto do edital é importante que esse sinal seja dado para o empreendedor para repercutir no lance então necessariamente não precisa estar no texto do edital a gente tem até o dia do leilão para soltar um fato relevante considerando essa métrica é que André todos os fatos relevantes eles vinculam o edital então constará do edital mas quando eu falo constará do edital não precisa estar no texto que a gente pode publicar amanhã a gente pode fazer isso posteriormente eu não tenho até sexta-feira agora para fazer essa alteração a gente tem até a data anterior ao leilão a gente só precisaria de um comando legal no voto de que a superintendência de leilões irá providenciar a o fato relevante em que fará constar o pagamento de forma direta em que pese a gente falar de garantia só que era bom a gente avaliar não dá para dizer agora que dá para fazer de forma direta e o fato relevante ele pode ser emitido a qualquer momento não precisa estar dizendo agora que será emitido o fato relevante então a proposição de caminhamento eu acho a ideia excelente traz segurança para o processo a gente pode se debruçar nesse sentido e se for conseguimos se tiver amparo legal para viabilizar acho que no mero todos concordam temos que ver se tem amparo legal tendo amparo a gente soltaria um fato relevante com esse comunicado aí não prejudicaria o texto do edital de ser aprovado e publicado eu só queria só aproveitar que o Romário está no púlpito ali Romário se eu não me engano teve contribuições se eu não me engano a proposição inicial não era essa proporção ou já era e nós subimos um pouco da garantia é que havia uma sugestão no sentido de se elevar para 100% a modalidade de cessão de crédito de CCC e a gente demonstrou o seguinte olha como a cobertura do pagamento é composto por uma parte que vai para a tarifa que é exatamente o custo médio do ACR então na medida em que se elevasse para 100% a modalidade de cessão de crédito de CCC o próprio gerador ficaria exposto ele não teria de fato a garantia de 100% então isso estaria em seu desfavor agora em relação a colocação do diretor Peptoni quer dizer nossa avaliação preliminar é o seguinte bom o contrato de comercialização é um anexo do edital então e é o local próprio de se definir as condições de pagamento e por outro lado o seguinte então entendemos que deveria sim essa questão ser consignada no contrato de comercialização e nesse sentido o seguinte ainda que se possa baixar um comunicado relevante está certo mas neste ponto quer dizer quando se trata de condição que altera as condições de formulação de propostas então neste caso deve ser sempre observado o prazo mínimo legal de 30 dias sou pena de ter que se repor o prazo posteriormente e esta claramente na nossa avaliação seria uma condição de formulação de propostas por isso exatamente André o doutor Romário me trouxe aqui a luz os ensinamentos na época de processo licitatório qualquer alteração digital mesmo que por fato levante qualquer uma que modifique as condições de proposta você é obrigado a devolver o prazo então se hoje se hoje nós deixarmos consignado doutor Sandoval a determinação do pagamento direto aí doutor André nós temos o prazo para publicar até sexta correto? até segunda até segunda a própria CEL prepara a alteração do contrato do anexo que é parte vinculante é parte do edital e publica isso a gente só está desburocratizando a passagem do fluxo só isso então a gente faria isso lançaria no contrato como forma de pagamento e aí tem ganhos extras que até as garantias a gente tem ganho até nas garantias nós temos ganhos porque as garantias ficam muito mais fáceis de ser contratadas bom como é que o relator encaminha? bem eu assim rapidamente de forma muito rápida eu acho que a proposta é muito interessante mas eu eu apenas fico um pouco receoso de não termos tido a profundidade para analisar o caso mas já colocarmos diretamente então o que a proposta aqui se eu entendi bem é que nós já colocássemos na deliberação aqui que o repasse seria de 100% da câmara de comercialização de energia é isso a proposta é essa é que doutor Sandoval só para a gente entender o fluxo como é que é o fluxo hoje do jeito que está a distribuidora vamos vamos fazer a ilação aqui que a doutora Elisa foi lá e ganhou o empreendimento da doutora Elisa sagrou-se vencedor ela gera energia entrega a fatura para a Roraima Roraima vai contabiliza paga a doutora Elisa porque o prazo dela não é o mesmo prazo que ela tem com a CCC ela paga a doutora Elisa e encaminha uma nota fiscal para essa casa que essa casa confirma e que encaminha para a CCC e reembolsa a Roraima então isso o que a gente está fazendo a gente está atalhando esse caminho nós estamos simplesmente cortando esse fluxo a fonte nós não vamos mudar nada continua como sendo fonte pagadora câmara comercialização conta CCC continua sendo recebedora a geradora então a gente só estaria alterando a forma de pagamento no sentido de que nesse exato momento por mais que saibamos que a garantidora é a CCC mas o empreendedor enxerga isso com melhores olhos eu falo isso pela experiência que eu tive em Rondônia com relação aos julgamentos dos leilões de subtransmissão que foram subrogados na mesma esfera que foram de sua relatoria para o Amazonas e eu acho que da relatoria do Limpe também um outro que teve lá para Porto Velho Amazonas então a gente não muda nada a única alteração que o doutor Romário vai fazer doutor Sandoval é lá no contrato fazer o mesmo modelinho que foram feitos para os demais é só dizer que o pagamento vai ser entregue a nota Roraima encaminha para a Anel que a Anel encaminha para a CCC e a CCC paga direto na conta do gerador até por uma questão tributária então paga direto a modelagem ela é muito simples é só cortar fluxo isso dá uma garantia monstruosa com relação a quem está indo empreender uma dúvida passa por aqui antes de pagar passa pela SRG eu sou pelo consenso se os diretores entenderem que assim de novo eu vou aqui pela eu vou aqui pelo consenso geral se vocês entenderem que a gente coloca dessa forma se não identificarem nenhum óbice ou se nós podemos eventualmente no compromisso de não necessariamente a gente a gente pode perfeitamente colocar isso no edital se após uma avaliação uma avaliação mais aprofundada nós temos até o dia 29 para colocar é outra outra questão porque se nós colocarmos aqui nós já vincularemos se publicar doutor Sandoval se vai publicar mas nós temos até segunda-feira para concluir essas análises não até sexta porque tem que encaminhar para o diário oficial para publicar segunda e eu digo assim é com muita clareza a sugestão é o seguinte a gente eu estou consultando aqui a procuradoria porque a gente não fica não tem como encaminhar uma deliberação em aberto seria uma sugestão a gente fazer uma análise e se for o caso de viabilizar a gente faria uma extraordinária na sexta o ideal então seria aprovar do jeito que está e se for viável incluir nessa reunião de sexta essa nova só esse ajuste no contrato não mas aí é o seguinte como é que você vai abrir uma reunião para o que já está aprovado então na verdade o doutor Sandoval retiraria de pauta a gente convoca uma extraordinária para sexta e na sexta-feira aprova o edital tudo e com a inclusão se for necessário essa é a pergunta porque eu entendi mas eu também não vejo nenhum problema nós aprovarmos o edital e esse item especificamente nós inscreveríamos um processo extraordinário e deliberaríamos na sexta caso decida procurar caso se identifique exatamente a gente aprovaria com a proposta original ou com a proposta original bom e aí cabe a mim encaminhar para o diário oficial eu seguro e encaminho só na sexta perfeito após nós fizermos as avaliações se for ajustado bem se não for possível eu só só volto a colocar eu concordo rapidamente assim falando dizer que eu concordo integralmente é que tipo eu vou eu vou citar o caso aqui daquela situação que o próprio Gentil colocou da SRG doutor Efraim a gente está esperando que esse fluxo agilize é muito simples o que eu estou colocando para os senhores e o caso de constar no mero doutor Efraim não há dúvida agrega valor segurança reduz custos torna o processo mais eficiente eu estou colocando mas aí doutor André eu só quero acrescentar o seguinte que quando a gente coloca se a gente colocar mesmo que de forma como dito aqui genérica no voto determinar que o pagamento responsável pela CCC seja de forma direta pela CCC ao gerador isso até sexta-feira o próprio Romário traz aqui o modelo isso não vai alterar o edital vai alterar o modelo de forma de pagamento dentro do contrato ele submete a todos os diretores ou também se não vejo prejuízo nenhum da forma colocada eu só digo o seguinte que a gente vai estar chamando uma extraordinária aqui na sexta ao meu ponto de ver que daria para ser resolvido aqui mas também não enxergo prejuízo nenhum é porque é muito simples o processo que eu estou sugerindo é muito simples mesmo só entra no contrato eu ficaria mais confortável com o encaminhamento sugerido pelo diretor Sandoval vou provar como está sem alteração nenhuma e no caso de alteração a gente faz extraordinário agora outra solução que nós podemos fazer para desburocratizar eventualmente essa questão é colocarmos no voto que essa questão vai ser avaliada e conforme seja será após as análises será colocado no edital a situação existente nós já temos é 80-20 caso evoluirmos para 100 nós não precisaríamos nem de uma reunião deliberativa nós já sinalizaríamos aqui que constará no edital não caso após as análises que fizermos o que nós é só 80 é que é só 80 o que que acontece ah não desculpa desculpa perfeito eu entendi desculpa eu fiz confusão aqui eu entendi sim eu entendi o 80 sai direto da CCC e aí nós disciplinaríamos isso nós sinalizaríamos aqui que será feita essas análises e será disciplinado no edital o edital sendo publicado tem os 30 dias de antecedência fica ótimo mas ficaria uma deliberação em aberto não estaria nem não não eu não eu falaria o seguinte a deliberação seria que no mínimo 80% do recurso será pago direta desculpa que o recurso será pago diretamente pela CCC é isso que está sendo proposto agora proposta do diretor Efraim não não eu estou seria a proposta atual que consta deixa eu ajudar aqui na discussão vou questionar aqui o procurador se encaminharmos aqui uma decisão na linha de que o edital na minuta do seu contrato vai dirimir como será feito o pagamento isso sana ou não ou precisa ter expresso a forma é a questão que vai ficar em aberto ainda fica em aberto fica em aberto e aí não vai é como se o edital ainda não tivesse sido aprovado porque vai ter uma questão que vai estar vai estar em aberto é não vai estar não vai estar decidida se colocar se colocar que a SRG não está aqui se a mesma cláusula que tem na aprovação da 380 a 380 que ela permitiu para a 1211 o adiantamento das obras da CCC a cláusula só diz o seguinte André direto a questão é que a gente só precisa de uma análise da procuradoria da SRG para trazer essa segurança entendo essa segurança a gente já podia tomar a decisão agora o fato é que ninguém tem conforto agora para dizer que temos eu vou sugerir a seguinte situação um paliativo ao que foi colocado para sexta-feira até porque sexta-feira eu não vou estar aqui eu vou estar em uma reunião na Light eu vou sugerir se o diretor Sandoval concordar e aí até mais proveitoso para a gente do que seria sexta a gente teria após a reunião ao invés de que a gente suspende aí depois a gente faz uma reunião interna na casa volta à tarde e aí chamou a SRG todo mundo e a gente acho que esse item dá atrás de segurança a gente suspende a deliberação desse item e eu marco a reunião e chamam aqui a reunião para as 17h30 que aí a gente já até lá acho que com mais segurança a gente consegue encaminhar é feito encaminhamento diretor você elucidou aqui a questão então é isso então vamos suspender aqui a reunião no momento esse era o último processo da pauta a decisão está suspensa e às 17h30 retomaremos o encaminhamento desse item do item número 1 se o relator concordar perfeito de acordo então senhores diretores está suspensa a reunião 17h30 nós retomaremos os encaminhamentos esse é o último processo da pauta e a proclamação da decisão fica para 17h30 e vamos então interromper nesse momento a reunião boa tarde bom almoço a todos